Lá, 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 tuta, tá! Uh, refrigerante! Lá, 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 lá! Ups! Não! Pare, por favor! Eu não esperava por isso! Pelo menos acho que sobrou um pouquinho. Ah, vamos! Que droga! Bom, ainda tem outra garrafa. Calma, se acalme! Por favor, não exploda! Espera! Tenho uma ideia melhor! Posso usar esse xarope de milho. Vou colocar uma colher de xarope de milho no refrigerante. Isso deve resolver. Coloco a tampa de volta. Fecho bem e dou uma sacudida. E depois ponho na geladeira pra ficar firme. Acho que tá pronto. Pe, 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 lá, 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 lá! Não preciso me preocupar com isso vazando por tudo. Uau, olha só! Ih, tem um sabor delicioso! É muito melhor do que refrigerante comum. Uhul! Oi, meninas! Só vou pegar uma bebida. Essa é uma ótima música. Já chega! Oba! Refrigerante! Dançar me deixa com sede. Obrigado! Te vejo na pista de dança! Ok! Que mal educado! Vou servir outro copo. Perfeito! Estou ansiosa por isso. Eu vou pegar isso, obrigada! Eu realmente precisava. Sério? Eu só quero um refrigerante! Será que posso beber um? Eu tô bem! Vocês estão brincando comigo? Espera! Já sei o que fazer. Primeiro preciso dessa jarra. Vou enchê-la de refrigerante. Ainda não terminei! Coloco esta abraçadeira um pouco frouxa aqui. Agora passo ao redor da alça. Preciso apertar a jarra até que a abraçadeira deslize e fique presa ao bico. Agora posso encher três copos de uma vez. Economiza tanto tempo! Pessoal, venham buscar refrigerante! Legal! Valeu, Emma! Vamos dançar! Hora de entrar no ritmo! Não tão rápido. Não é permitido comer ou beber. Preciso escanear você. Uou! Essa coisa é segura. Certo? Você pode entrar. Hã? Pare! O que é isso? Uou! Me dê isso! Você conhece as regras. Ela é boa. Mas nem tanto. Ela nunca vai me ver aqui. Aham. Posso ajudar? Aham. Que belos sapatos. Você conhece as regras. Mas isso é tão injusto. Sai daqui. O que aconteceu? A segurança é tão rigorosa. Nunca vamos entrar na festa. Tudo bem. Tome um sorvete. Não posso. Tô com dor de garganta. Posso te ajudar. Pega essas pastilhas. Espera. Acho que sei como passar com nossos lanches pela segurança. Retiro as pastilhas da embalagem. Em seguida, pego uma garrafa de refrigerante e um copo. Despejo o refrigerante no copo. Adiciono um pouco de corante alimentício. Não queremos que pareça refrigerante. A seguir, uma colher de gelatina. Encho uma pipeta com a mistura. Coloco a mistura na embalagem das pastilhas. Encho toda a embalagem e em seguida espero até ficar firme. Uso uma folha de papel alumínio para fechar a embalagem. Pare. Abra a bolsa. O que tem aqui? Hmm. Pastilhas pra garganta. Tudo bem. Você pode entrar. Sim. Eu consegui. Acho que mereço esse mimo. Quero dizer, é pra minha garganta. Hmm. Tão gostoso. Adoro chocolate. Adoro chocolate. Parada aí, mocinha. Não é bom comer doce no café da manhã. Eca, que nojo. Não quero isso. Credo. Ei. Quero uma bala de goma. Dá uma delícia. O que você tá fazendo? Tire isso daqui. Não quero. Viu? Ela quer minhas balas. Não. Eu não quero nada disso. Vamos. Pegue sua comida. Eu disse não. Vão embora. Uou. O que está acontecendo? Parece que vamos participar de um desafio. Já tá valendo. Isso. Chocolate. A melhor coisa. Chocolate. Que tal eu primeiro? Sou uma idosa. Obrigada. Vamos ver. Oh. Ganhei um creme de avelã. Delícia. É melhor abrir e provar pra ver se é bom. Ainda bem que eu trouxe essa colher comigo. Isso deve ser suficiente pra provar. Hmm. Fantástico. Ah. Acho que vou comer mais um pouquinho. Isso vai ser bom. Nom. Uh. Parece que está bom mesmo. Vou ver o que eu ganhei. Uh. Uma barra de chocolate. Aposto que eu posso... Oh. Hum. Não. Ah. Que bom. Ah não. Já acabou. Eu comi tudo. Oh. Não acredito que já acabou. Muito obrigada. Era exatamente disso que eu precisava. Espere. Tive uma excelente ideia. Vou despejar o leite dentro do pote. Prontinho. Coloquei tudo. Prontinho. Agora é só sacudir. Uh. Posso até fazer uma dancinha com esse movimento. Dá pra malhar os músculos também. Muito bem. É hora de abrir pra ver o que temos lá dentro. E agora vou colocar um pouco de chantilly e tornar tudo ainda melhor. Oh. Veja só que delícia. Preciso de mais pra ficar gostoso e bonito. Prontinho. Ficou perfeito. Granulados. Tudo fica melhor com eles. Vou colocar um pouquinho em cima do chantilly. Não muito. Só um pouco mesmo. Que barulho é este? Oh. Tá na hora da minha soneca. Isso me deu uma ideia. Vou usar meu secador pra derreter esse chocolate. Ah. Ficou no ponto. Agora vou pegar a barra e uma tesoura. Vou cortar esse cantinho aqui pra abrir. Ok. Agora é só espremer o chocolate derretido. Veja só que chocolate delicioso. Só mais um pouquinho e pronto. Parece um cocô. E agora vou trocar de prato com a vovó. Agora eu tenho o bom e ela ficou com sem graça. Vovó. Oh. Minha nossa. Hum. Parece gostoso. Tem um canudinho. Delícia. Isso é ótimo. Valeu, maninho. Maninho? O que ela quis dizer? Eu que fiz essa bebida. Eca. O que é isso? Cocô? Espera. Tem cheirinho de chocolate. É chocolate. Que delícia. Adorei. Vocês dois ganharam. Bem, um final feliz pra nós dois. Agora quero fritas crocantes deliciosas. Oh, excelente escolha. Tô empolgado. Vamos ver o que tenho aqui. Oh, ok. Uma tortilha. Vou dar um jeito nela. Vou colocar sobre uma forma forrada com papel manteiga e vou precisar de azeite. Põe um fio dele nela. Vamos precisar de tempero também. Um pouquinho de pimenta. Acho que tá bom. Agora vamos levar ao forno. Ufa. Ei, o que está acontecendo? Ups. Me distraí com o meu tricô. Vou ver o que eu tenho. Oh, tem uma batata fresquinha. Hora de cortar pra fazer as fritas. Prontinho. Minha batata está fatiada e pronta para ser frita. O tamanho é perfeito. Cabe direitinho na torradeira. Só preciso esperar ficar tudo pronto. Hum, que cheiro é este? Parece fumaça. Uh, tô sentindo também. Oh, minha tortilha. É melhor salvá-la. Não posso esperar para as minhas fritas ficarem prontas. Oh, aí estão elas. Que bom. Ai. Toma. Pega. Ai. Vovó, tá muito quente. Caiu na minha boca. Hum, que delícia. Adorei, vovó. Oh, que bom que você gostou. Cara, eu queimei minha tortilha no forno. Eca. A vovó ganhou. É, o cheiro tá ruim mesmo. Agora quero ovos. Ovos são ótimos. Vovó, deixa eu abrir o meu primeiro agora. Não sei o que eu esperava, mas ganhei ovos, claro. Vovó, pode me emprestar uma frigideira? Oh, claro. Eu sempre carrego uma para casos de emergência. Valeu. Mas agora preciso pensar no que vou fazer. Tenho três ovos e agora a frigideira da vovó. Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer com isso. Talvez se eu fizer assim... Ele tá pensando demais. Vamos ver o que eu tenho. Minha nossa, parece que ganhei três ovos também. Muito bem, já sei o que vou fazer. Preciso de uma cafeteira para cozinhar isso. Não sei o que fazer. Agora preciso de um relógio. Ah, e de uma marreta. Hora de amassar este relógio, pois preciso de uma peça dele. Prontinho, aqui está uma mola perfeita. Era exatamente o que eu estava procurando. Agora vou usar esta mola nos meus ovos cozidos. Vou pressionar a mola no ovo para parti-lo ao meio. Prontinho. Ovos cozidos com formato de onda. Agora vou cortar as metades mais uma vez. Este formato é muito bonito. Adorei. Vou colocar um pouquinho de páprica e gergelim para enfeitar. Mas o que eu faço com as cascas? Finalmente consegui resolver. Ele abriu. Agora vamos dar um jeito nos outros. Agora preciso de um molho apimentado para a próxima etapa. Hora de provar este molho. Ah, quente, pimenta. Ufa, esse é picante mesmo. Consegui cozinhar meus ovos exatamente como eu queria. Oh, querido. Bem, deve ter ficado bom. Eba, ovos. Meu café da manhã preferido. Vou experimentar este primeiro. Hum, delícia. Muito bom. Eba, ela gostou. Ok, hora de provar o outro. Já estou com o garfo. Uh, gosto de ovos fritos. Au, tem cascas no meio. A vovó ganhou de novo. Os ovos que ela fez não machucaram a boca. Quero bolhas agora. Bolhas são divertidas. Vovó, olha lá o que é aquilo. Isso. Hora de ver o que eu ganhei. Que diabos é isso? Como isso vai me ajudar a fazer bolhas? Adoro um chazinho quente de manhã e adoro beber com carudinho. Chá é delicioso. Uh, isso me deu uma ótima ideia. Vou pegar meu secador de novo. Agora é só derreter essas balas. Ah, matei minha sede e fiquei até mais calma. Muito bem, o que será que tem no meu prato? Minha nossa, parece que tem uma montanha de chicletes. Gosto deles de vez em quando. Agora deixa eu tentar fazer uma bola. Oh, não deu certo. Acho que preciso de mais chiclete. Ok, vamos tentar de novo. Oh, estourou. Mas foi divertido. É isso aí, preciso de mais chiclete. Agora vou soprar a maior bola de chiclete de todos os tempos. Lá vou eu. Hora da bola. Só preciso derreter as balas. Minha nossa, eu tô voando. O que a vovó tá fazendo? Uau, ela tá lá em cima. Tchau, vovó. Ok, bem, derreti todas as balas. Agora vem a próxima etapa. Vou usar este canudinho. Preciso mergulhar ele na bala derretida. Um pouco dela precisa ficar na ponta do canudinho. E agora é só soprar. Isso, tá dando certo. Oh, estourou. Que legal. A melhor parte dessas bolhas é que dá pra comer. Uau! Minha nossa, que aventura estranha. Vovó, não acredito que você caiu de tão alto. Foi um pouco angustiante. Eba, hora das bolhas. Espera, cadê as bolhas? Não sei dizer pela vovó, mas prove as minhas. Ok, tenho um canudo. Agora vou soprar. Uau, fiz uma bolha. Eba, adoro bolhas. E agora posso comer. Hum, que delícia. Adorei, você ganhou. Isso, finalmente. Eba, vovó ganhou. Oh, caramba. Não acredito que perdi. Estou tão feliz que você gostou da minha comida. Vovó, trouxe essas flores pra te dar parabéns pela vitória. Oh, que gracinha de neto que eu tenho. Hum, quero comer um doce. Não vejo a hora. Vou melhorar essa barra de chocolate. O dobro de chocolate, o dobro de sabor. Não posso esperar pra provar. O que está acontecendo? Ah, eu já te disse. Não mexa com chocolate. É perfeito do jeito que é. Quer dizer, dê uma olhada. Ei, isso é meu. Coloque de volta no lugar. O que? Você está louca? Tira isso daí. Pare! Você é tão irritante. Espere, está vendo isso? O que? O que está acontecendo? Onde estamos? Legal! Dê uma olhada aqui. O que será que tem aí dentro? Ah, ovos e espaguete. Preto, exatamente como eu gosto. Nunca vi ovos como esses. São tão coloridos. Dê uma olhada. É completamente rosa. Pobre galinha. Me deixe dar uma olhada nisso. Hã? Espere um pouco. É uma barata? É, que nojo! O que há de errado? É apenas um inseto. Ele está vindo direto pra mim! Vem cá, garotinha. Você fez um bom trabalho. Foi um bom susto. Como você pode tocar nisso aí? Espero não encontrar nenhum bicho nojento no meu prato. Espere um pouco. Eu tive uma ideia. Isso é exatamente o que eu estava procurando. Muito obrigada. Toca aqui, amigo. É hora de começar a trabalhar. Você vai ficar de queixo caído. Vou abrir a caixa. E colocar um ovo lá dentro. Agora já posso fechar. E é só esperar um pouco. Três, dois, um... Vamos dar uma olhada. Uau! Funcionou! Muito legal, né? Ou melhor, maravilhobos! Dá até pena de comer. É só isso? Devo ficar impressionada? Preciso enviar uma mensagem. É isso aí. Paguei por uma entrega expressa. Você merece. Isso sim é te deixar de queixo caído. É ainda melhor do que eu imaginava. Você vai sair daí. Tenho algo especial planejado. Vamos nessa. Primeiro, preciso remover a parte de trás da cabeça dele. Eu realmente gostei disso. O ovo vai bem aqui. Agora posso montar de novo. É hora do show. Vou empurrar a alavanca pra baixo. E agora... Veja, ele tem cabelo. Cabelo de ovo? Hum, está muito longo. É preciso cortar o cabelo. Vou cortar em cima do meu macarrão. Hum, delicioso. É tão macio e... Hã? Ok, isso é estranho. Vou fingir que não vi nada. Já deve ser suficiente. Parece saboroso. Vamos provar. Estou com água na boca. Aqui vai. Você está brincando comigo, né? Que nojo. Eu não conseguiria comer isso. Vá em frente. Prove um pouco. Isso é tão emocionante. Você está vendo isso, né? O que é isso aí? Uau! Uma fonte de chocolate. Que incrível! Hum, eu começo. Tudo bem, claro. Vá em frente. Uh, biscoitos. Vou escolher este aqui. Vou dividir o biscoito ao meio. Eu mereço um presente. Hum, isso me deu uma ideia. Vou tirar o recheio. Uh, já sei. Vou colocar o biscoito bem aqui. Em seguida acrescento mais recheio. E sigo empilhando. E ainda não acabei. Preciso colocar mais um biscoito em cima. Dê uma olhada aqui. Mergulho ele na fonte. Quero que fique coberto de chocolate. Hum, parece tão bom. Se você diz... Eu quero! Isso deve ser suficiente. Veja bem. É uma obra de arte. Ok. É minha vez. De jeito nenhum! Um balão! Uau! O quê? Está brincando comigo. Encontre seu próprio balão. Esse é meu. Preciso inflá-lo. Uf, isso é difícil. Tudo bem. Agora já posso colocar na fonte de chocolate. Quero cobrir a parte inferior do balão. Assim mesmo. Isso é divertido. O que você está fazendo? Ok, eu entendi. Em seguida espero até que fique firme. Tudo que preciso fazer é esvaziar o balão. Fiz uma tigela de chocolate. Mas ainda tem mais. Tem alguns marshmallows. Coloco eles na tigela. Veja que coisa mais linda. E é tudo meu. O que estou esperando? Uau! É como comer uma nuvem. E o chocolate? Muito bom. Estou com muita inveja agora. Não tem nada melhor. Quer experimentar? Fica na sua. Ah, tudo bem. Acho que sim. Esse marshmallow precisa de chocolate. Oh, uau! Eu sabia que você ia gostar. Ah, tô tão apertada. Tomei muito refri. Mas o quê? Que nojo! Você se esqueceu de dar a descarga de novo? Veja essa bagunça. Não! Meu pirulito! Oh, ficou preso. Hã? Alguma coisa o pegou. Eu sabia que monstros do banheiro existiam. Ajuda! Socorro! O que está acontecendo? Uau! Ok, eu não esperava por isso. Não se preocupe. Estou aqui. Vou tirar você daí. Ah, quanto você pesa! Não! Onde estamos? Uau! Quem começa agora? Ah, tudo bem. Vamos jogar pra ver. Corta, corta! Funciona sempre! Uau! Deu uma olhada nisso. É uma pitaia! Vou cortar bem na metade. Olha! As aulas de Karatê estão valendo a pena. Espere. Isso não está certo. Não é da cor certa. Do que você está falando? Ela deveria ser rosa. Mas eu sei como resolver. Eu sempre tenho isso à mão. Você nunca sabe quando vai precisar. Vou colocar o corante na pitaia. Só um pouco mais. Assim está melhor. Anote isso, mãe natureza. Parece muito melhor. Mal posso esperar pra provar. É suculenta e muito gostosa. Você já terminou? Posso abrir o meu prato? E eu tenho um abacaxi muito triste. Nunca vi nada parecido com isso. É perfeito. Espere um pouco. Tem algo aqui atrás. O que... O que é isso? Estou muito confusa. Acho que preciso fazer uma operação. É melhor eu colocar as minhas luvas. Não quero ter surpresas desagradáveis. Ok. Estou pronta. Vamos começar. Vou fazer o primeiro corte. Uou! Eca! Slime! Não foi tão ruim. Ela está falando sério! Ela é tão contento! Ufa! Acho que é isso. Meu trabalho aqui está concluído. Está com calma, abacaxi. Isso foi intenso. Você tem algo no seu rosto? Eu sei! A culpa é toda sua. É muito nojento. Pronta? Vamos lá. Come on! Isso é interessante. São muitos. Parecem deliciosos. Não vejo a hora de provar. Vamos comer. Quero provar este aqui primeiro. Parece delicioso. Ai! Meu dedo! Você está rindo? Talvez. Você precisa usar o rashi. Está vendo? Não é difícil. Cool! Bem pensado. Eu tenho um. Espere. Está ouvindo isso? É um cronômetro? Não! É uma corrida! Preciso me apressar. Não posso perder. Como ela está se saindo? Sou uma máquina de comer! Vai! 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 Espere um pouco. Vou esfregar isso na manga dela. E ele deve ficar rosa. Funcionou! Espero que você esteja com fome. Há muito mais de onde veio. Isso não tem fim! Não posso parar agora. Espere. Que gosto estranho! O que foi que aconteceu? Olhe para essas roupas! E o meu cabelo! Eu estou... Eu estou... Eu estou igual a você! Uau! Isso é muito legal! Não. Não, não é. Ah, o tempo acabou. E você pode dar uma olhada aqui. Eu ganhei. Não! Eu ganhei! Sério. Ele se referia a mim. Mal posso esperar para ver esse filme. Para daí. Deixa eu dar uma olhada. Tcharam! Você conhece as regras. É proibido entrar com comida. Mas estou sem nada. Posso entrar? Ainda não estou convencida. Vou precisar usar o scanner. Você está bem? Eu, hein? Que estranho. Ela me enganou. Mas confesso que estou impressionada. Deu certinho. Agora posso assistir ao meu filme em paz. Pode entrar. Dá pra andar como as outras pessoas, por favor? Gosto de causar um efeito. Posso entrar? Tem alguma coisa errada. Que foi? Que cheiro é esse? É o meu novo creme de barbear. É cheiro de comida. É proibido entrar com comida aqui. Mas... Mas... Isso vai doer. Que? O que aconteceu? Precisava disso? Meus lanches! Ah, não! Eu sabia! Isso me deixa louca. Não é o que parece. Eu posso explicar. Que? Mas que coisa chata. Que jogo besta. Preciso de ajuda. Um gorro? É melhor que nada. Ah, tive uma ideia. Vou esconder meus doces no gorro. Genial, muito genial. Vai dar certinho. Vamos lá. Olá, segurança. Você não está tentando me enganar, né? Que nada. Só quero assistir a um filme. Hum, ok. Pode entrar. Eba, consegui. Uma mensagem da Mandy. Meia hora? É melhor eu me apressar. Vou precisar disso. Adoro esse trabalho. Hora de ativar meu charme. Ops. É melhor parecer profissional. Oi. É... Um pirulito. Tá de brincadeira? É proibido entrar com comida. Ah, pensei que fosse uma brincadeira. Mas é meu. Passe pra cá. De jeito nenhum. Me dá! Não! Solta! Pare de resistir. Me dá esse pirulito. Como é possível? Ai! Minhas bochechas. Devolve. Enfim. Ele ficará aqui. Quanta maldade. Quer isso? Já trouxe um. Ok. Então pode entrar. Obrigada. Desculpe. Com licença. Finalmente. Acho que esses óculos estão quebrados. Que bobinha. Esqueci que são feitos de bala. Oh! Delicioso. Posso explicar. Pegue um óculos 3D e remova as lentes. Em seguida, coloque umas balas azuis e vermelhas nas molduras e aqueça tudo lentamente. A bala vai derreter. Espalhe a calda de modo uniforme para preencher as molduras. Assim que tiver terminado, deixe esfriar. E aproveite seu filme. Vi só. Não sou maluca. Uau! Que incrível! Tem outro aí? Maravilha! Gostoso! Oi! Viemos para assistir ao filme. É mesmo? Não é permitido entrar com isso. Não leu a placa? Cai fora! Minha nossa! Mas eu posso entrar? Claro! Tchauzinho, amor! Ai! Desculpa! Vai ser difícil. Hum! Tá gosmento. Como vou fazer pra entrar? Tem que haver uma saída. Preciso pensar em alguma coisa. Já sei! Hora de trabalhar. Mas preciso ser rápida. Hã? Que sono! Onde estou? Faz o quê? Ei! Você! Aqui! Toma! Ok. Parte 2 do plano. Preciso me livrar disso. Ok. Pronto. Ufa! Tenho que pegar emprestado. O que você tá fazendo? Preciso ir. Ok. Haja naturalmente. Ninguém suspeita de nada. Ahem. Posso ajudar? Queridinha. Preciso entrar aí pra limpar. Beleza. Obrigada. Que poltrona boa. Acho que mereço um docinho. Hum! Ei! Me dá minhas roupas! Fui mal. Quer um chiclete? Eu queria ver isso. O que eu perdi? É bom. Boa tentativa, amigão. Não pode entrar com comida. Deu fora. Pode vir, meu bem. Nada, nada bom. Sem desculpas. Não é permitido entrar com isso. Entregue ou deu fora daqui. Vai ser um problema. Como vamos entrar com nossa comida? Vamos, mamãe. Que tédio. Espere um minuto. Tenho uma ideia. Hora de fazer um novo penteado, querida. O que você tá fazendo, mamãe? Esse donut dá um ótimo acessório. Como? Você vai ver. Vou passar seu cabelo no meio dele. Ficou engraçado. Você está linda. Obrigada, mamãe. Vamos lá. Bom filme. Opa. Calma aí. Estão com algum alimento? Oh, alimento? Não. Nem pensar. Ok. E você, mocinha? Oi. Sei, não. Ok. Tudo parece estar ok. Podem entrar. Vamos sentar aqui. Ok, filhota? Sim, mamãe. Vamos comer nosso lanche. Fique quietinha. Não acredito que deu certo. Meu cabelo, mamãe. Ei, silêncio. Toma, filha. Hum, delícia. Essas balas parecem deliciosas. Pronto? Oi. Oh, amor. Eu quero uma pipoca. Quero tudo, na verdade. Não precisamos disso. Confie em mim. Vocês não querem nada? Não. Vamos nessa. Uau. Que namorado é esse, hein? Não tem ninguém pra pegar nosso ingresso. Cadê o moço? Olá. Que estranho. Ah! De onde você saiu? Não vem ao caso. Estão com comida? Não. Mas você tem refrigerante. Não é permitido. Veja a placa. Passe pra cá. Sinto muito, querida. Mas tudo bem. Ok, podem entrar. Rápido, entre. Vamos nos sentar aqui. Ainda tô com raiva de você. Eu disse. Tenho tudo sob controle. Uma camiseta? Olhe mais de perto. Ah, que doçura. E é mesmo. São balas. Pra você, gata. Que romântico. Eu tenho meus momentos. Por que não consigo dormir? É uma espinha? Nada tá dando certo. E pra completar, tô com fome. Não vou conseguir dormir mesmo. Que coceira. Preciso tentar não fazer barulho. A barra tá limpa. Olá, amigona. Minha boca já tá salivando. Quase lá. Hã? Uou. Essa foi por pouco. Hã? 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 Os legos, não! Hã? 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 Tá tudo girando. Ora, ora. O que temos aqui? Agora sim. Já tô sentindo o gostinho do chocolate. Ah, me indi. Hã? Na minha presença, não. Ups. Você conhece as regras. Já pra cama. Ah, caramba. Uh. Esse brócolis me deu uma ótima ideia. Ah, sim. O melhor brócolis de todos. Brilhante. Oh, não acredito. Mãe? Não pira. É só brócolis. Oh, estou tão orgulhosa de você, filha. Comer coisas saudáveis é uma maravilha. Uau. Desenhar rostos é mega difícil. Mas acho que tô me saindo bem. Mãe? E aí, gostou? Oh, adorei. Os índices de obesidade infantil são uma loucura. Comida processada? Isso é tudo que a Mindy cone. É ruim? Os farelos. Ufa. Ok. Filha. Ei. Shhh. Quieta. O que é agora? Por que ela não pega o prato? Ah. Um, dois, três. Bem melhor. Mãe. Ah. Ela não para de comer. Hihihi. Essa coisa é tão boa. Eu vou até fechar os olhos. Não. Minha mira tá ruim. Mindy. Cansei de ter calma. Larga essa porcaria de lanche. Já chega. Nossa. O que foi? Desculpe. Perdi a cabeça de novo. Desculpe por isso, filhinha. Obrigada. Ei. Shhh. Por que minha mãe odeia tantos meus lanches? Ela só aceita minhas tintas. Assim que o potinho estiver vazio, encha com sua calda preferida. Prontinho. Parece tinta. E tem um gosto docinho. Hum. Ufa. Mindy. Ei. Não coma as tintas. Espera. Mãe. É calda. Hahahaha. Que vacilo. Acho que fiquei brava à toa. Já sei que roupa usar hoje à noite. Formal demais. Piorou. Super legal. Credo. Acho que ando comendo muitas porcarias. Não. Vamos eliminar tudo isso. Não. Não mesmo. O açúcar vai embora também. Mãe. 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 O que foi? A minha barriga tá roncando. Acabei de me livrar de todos os lanches. Já sei. Uma vitamina verde vai cair bem. Parece gostosa, né? Obrigada. É, cara. Tem cheiro de pum. Então não tome. Ei. O que eu vou comer, então? Aqueles lanches ainda estão bons. Aposto. E são todos meus. Vamos resgatar os lanches do lixo. Tcharam. Estou ouvindo uma sacola se abrindo. Mindy. Você encontrou todos os lanches que joguei fora. Bem melhor. Bom apetite. Hum. Bleh. Não é justo. Ei. O mel. Acho que vai dar certo. Hora de melhorar essa vitamina. O mel adoça qualquer coisa, né? E não faz mal à saúde. Eu só preciso misturar bem. Legal. Mas será que o gosto ficou bom? Hum? Uau! Hum. Foi incrível. Olha que rango delicioso. Parece bom, né, coração? Você é o melhor. E agora? Ei. Por que o aspirador parou de funcionar? Ah, mas que bagunça é essa? E você ainda está comendo? Já chega. Que absurdo. Hã? Por que? Isso. O que é isso, afinal? Não. Vamos embora, coração. Que pessoa mais dramática. Hum. Ei, espera aí. Já sei. Todos os ursos têm enchimento, né? Mas e se esse enchimento for algodão doce? Hora de encher o mel. Eu só preciso colocar um monte aqui. Tcharam! Voltei! Mãe? Posso ver a TV? Você não tem nenhum lanche aí, né? Parece que ela aprendeu a lição. Ok. Obrigada. Ela mal sabe que o meu lanche está debaixo do nariz dela. Aliás, nas costas do meu ursinho. Hum. Delícia. Lembre-se, vamos pegar só o necessário. Eu sei, eu sei. Hum. Quero um lanchinho. Refrigerante. É disso que estou falando. Eu já volto. Isso sempre acontece. Uh. Adoro batatas fritas. Ok. Já terminei. Não. Nem pensar. Você pode levar só um. Acho que não. Então é assim? Me dá isso. Não. Pare. Uh. Onde estamos? Ei. Veja isso. É um botão misterioso. Vamos apertar. Sim. Não aguento mais esperar. Espere. Espere. Eu quero fazer isso. Ah, beleza então. Aqui vai. Uau. Que monte de queijo. Espere. Isso não é justo. O cheiro é muito bom. E é tudo meu. Hum. Eu tenho uma ideia. Eu precisava fazer as unhas mesmo. Gostei do visual. Acho que estou pronta. Tenho dedos de queijo. Sempre sonhei com esse momento. Vamos mergulhar. Uau. É pegajoso. O sabor é ótimo. Hum. Quero mais. Me dá, me dá. Estou no paraíso do queijo. Pega leve. Uau. Ups. Estou bem. É sério. Então acho que é a sua vez. Ok. Aqui vai. Deixe-me pensar. Ahá. Volto já. Vou assar essa fatia de queijo. Fique à vontade. Não vai demorar muito. Acho que já está bom. Não posso deixar queimar. Gostei do resultado. É melhor eu ir. Dê uma olhada nisso. Um cream cracker de queijo. Vou experimentar. Uau. Muito bom. Ah. Que barulho foi esse? Quebrei um dente. Fala a verdade. Está ruim. Ah. Eu não sorriria tão cedo. Você conhece um bom dentista? Pronta para fazer isso? Não. Ah. Vamos tirar a sorte. Um, dois, três. Ha. Eu ganhei. Uma montanha de marshmallow. É só isso que eu recebo? Ah. Vamos lá. O Miles tem uma montanha de marshmallow. É linda. Acho que estou apaixonado. Queria ter mais marshmallows. Boa sorte na próxima vez. Vou aproveitar os meus. Tão macios. É como comer uma nuvem. Veja só isso. Vou agilizar o processo. Nunca estive tão feliz. É o melhor dia da minha vida. Essa é a minha chance. Tire a mão. Ai, que crueldade. Espere um pouco. Tenho uma ideia. Vou precisar de um micro-ondas. Vou fazer algo incrível. É emocionante. Eu deveria ser uma chefe. Vou aquecer rapidinho. Uh, acho que está pronto. Vamos dar uma olhada. Exatamente como planejei. Um marshmallow gigante. Agora sim, bem melhor. O quê? Não acredito nisso. Ficou muito bom, né? Tudo bem sentir inveja. Hum, é gostoso. Adorei. Nunca comi nada parecido. Está derretendo na minha boca. É o rei dos marshmallows. Não consigo parar de comer. Eu já terminei. Toca aqui. Ah, melhor não. Ah? Oh, foi mal. É melhor eu limpar tudo. É hora do show. Oh, sim. Ah, o que é isso? Um nugget. Nossa, que decepção. É alguma pegadinha? Quero falar com o gerente. Espere um pouco. E se... Eu apertar o botão? Funcionou. Tem mais nuggets. Eu poderia fazer isso o dia todo. Continue enviando. E quanto a mim? São tantos. Assim é melhor. Ah, me dá esse botão. Você não sabe dizer, por favor? É hora do nugget. Ah, ué, tá quebrado? Onde estão meus nuggets? Talvez ele precise de baterias. Agora, se me dá licença. Uau, tão gostoso. O que há de errado com isso? Ahá, já sei. Vou fazer um sanduíche. Tenho tudo o que preciso. Vou dividir o nugget ao meio. Depois, coloco no pão. Vou acrescentar ketchup. Agora, vamos ao queijo. E depois, mais pão. Ainda não terminei. Vou adicionar mais camadas. Parece bom. Hum, vou usar isso pra cortá-lo. Será um quadrado perfeito. Ainda falta uma coisa. Vou pincelar com o ovo. E isso deixará ainda mais saboroso. Estou ansiosa. Quero experimentar logo. Agora é só assar. Quero que fique dourado. Não deve demorar muito. Uau, veja só isso. Exatamente o que eu queria. Sou um gênio da culinária. Hum, o cheiro é tão bom. Já comi muitos nuggets. Preciso de outra coisa. Algo com sabor. Posso pegar isso emprestado? Fique à vontade. Ah, você é demais. Assim, meus nuggets vão ficar melhores. Quanto mais ketchup, melhor. É disso que estou falando. Agora estou feliz. Vou provar. Uau, muito melhor. Está uma delícia. Obrigado. Disponha. Agora voltemos ao meu sanduíche. Uau. Essa foi por pouco. Peguei. Ah, meu estômago. Preciso de comida. Ah! Que barulho é esse? Esse é um trabalho pra vovó. Estou vindo, querida. Ah, pra onde ela foi? Estou fazendo um show aqui. Preciso investigar. Cadê ela? Ufa, isso foi cansativo. A vovó está aqui. Ah! Podemos acabar logo com isso? É hora do desafio de comida. Isso vai ser ótimo. Vamos lá. Quem é essa? Ah, eu precisava disso. Bleh. Melhor pra fora que pra dentro. Ainda estou com fome. Vocês precisam me alimentar. O que devo fazer? Deixe-me pensar. Mãozinha, você está aqui. E você me deu uma ideia. Mãos à obra. Vou precisar de pão. Depois blocos de queijo. Vou colocar os blocos ao redor do pão. Depois cobrirei com presunto. Vai ficar muito assustador. Tá perfeito. Hum, preciso de unhas. Vou usar cebolas pra fazer isso. Terminei. Estou encantada. O que você acha? Ok. Isso é bizarro. Ah! Querida, você está bem? Qual é o problema? Por que você fez isso? Foi engraçado. Vou salvar o dia. Deixa comigo. Ele nunca me deixa na mão. Vamos dar uma olhada. Ups, está tão impurado. Está brincando comigo? Eu tenho alergia, você sabe? Ups! Desculpe-me. Mas que menina sensível. Hum, isso não serve. Ah, é esse mesmo. Vai ser especial. Vamos lá. Vou sobrepor duas panquecas. E passar chantilly em cima. Agora vamos a algo suculento. Esses morangos servem. Vou colocá-los em cima do creme. Depois vou enrolar. Preciso que fique bem apertado. Até agora tudo certo. Vou dividir ao meio. Quem precisa de faca. Vou colocar junto com as outras. É tão colorido. Espero que você goste. O ingrediente secreto é o amor. O que você achou? Uau, parece ótimo. Hum, adoro doces. Hã? Mas o quê? Vocês precisam consertar isso. Pode contar comigo. Tô nem aí. Hã? O que há de errado? Você parece tão triste. Vamos dar um jeito nisso. Tenho minha cesta bem aqui. Nela tem tudo o que eu preciso. Vamos começar. Oh, meu favorito. Ele é feito com frutas frescas. Você vai adorar. E tenho mais. Há muitas opções. Hum, qual devo usar? Vou usar as duas. É só jogar a geleia dentro de uma panela. Vou acrescentar um pouco de água. E pra finalizar, uma pitada de gelatina. Agora posso misturar. Quero que se dissolva. Hum, está ficando bom. Vou deixar ferver. Perfeito. Vou precisar de uma seringa. Vou sugar a mistura. Hum, o cheiro tá ótimo. Em seguida vou colocar em um molde. Agora vou usar a outra geleia. Preciso deixar endurecer. Já posso retirar do molde. Ursinhos de goma bonitinhos. Não há nada melhor do que isso. É pra você. São tão lindinhos. Eu sei que você vai gostar. Ótimo trabalho, vovó. E você, bandinha? É pra ficar impressionada? Cadê a comida? Hum, o que eu vou fazer? Hum, o que é isso? A geleia. Mas é claro, bem pensado. Vou pegar isso. O que eu faria sem você? Vou despejá-la na frigideira. Vou usar um pote inteiro. Vou precisar de água. Do que mais eu preciso? Ah, gelatina. Vou adicionar corante alimentício. Quero que a mistura fique preta. É minha cor favorita. Vou misturar tudo. Parece bom. Um pouco mais deve ser suficiente. Ok, estou satisfeita com isso. Preciso da seringa agora. Isso vai facilitar o processo. Acho que tá bom. Preciso de uma luva pra essa parte. Vou preencher com a mistura. Vou dar um nó na ponta. E vou esperar. Dê uma olhada nisso. Super legal, né? Ah, não vou comer isso. Ah, trabalhei duro nessa coisa. A vovó ganhou essa. Não é uma decisão difícil. Desculpe, Vandinha. Obrigada, vovó. Foi um prazer. Você fez uma senhora idosa feliz. Que desafio delicioso. Quem você acha que fez a melhor comida? Conte pra gente nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos excelentes como este. O dia tá tão lindo hoje. O que é isso? Vamos ver. Hã? Nossa! Ei! Tenho duas agora. O que está acontecendo ali? Vou estacionar aqui mesmo. Uma pena não ter manobrista. Espera. Quê? Que roupa mais cafona? Você encontrou uma daquelas caixas mágicas? Seria bom ter mais algumas barras de chocolate. Ok. Por que não tá saindo? Tem alguém aí? Coitadinha dela, né, gente? Opa! Caramba! Tem muitos! Hã? Não pode ser! Maravilha! Devolva, são meus. Eu acho que não. Eu disse pra devolver. Com licença, meninas. Quê? Um desafio de culinária? Oh-oh! Ah! Que lugar é este? E que o desafio comece! E primeiro, chocolate! Mas, o que eu faço com tudo isso? Não entendi. Hum, que maravilha! Já sei pra quem ligar. Ahem. Você está disponível agora? Hum, é claro! Claro! Obrigada! Ainda bem que vai dar certo. Toma, pode ficar. É sério? Esse é o melhor dia da minha vida! Dobro de chocolate, dobro de diversão! Oh, chegou! Obrigada! Mas o que é isso? Você nunca viu doces antes? Pois é. Hum, doce, por favor. Por que não tá saindo nada? Ah, isso é ridículo! Oh! Como se eu não tivesse dinheiro pra comprar um doce. Ah, só notas de papel. Mas o quê? É dinheiro? Preciso de moedas, minha gente! Ah, achado não é roubado! Ah, nem uma moedinha sequer! Olha só pra ela! Será que ela tem um parafuso a menos? É só dinheiro, querida! Ah, ups! Acho que precisarei fazer uma ligação também. Quê? Ah, eu sei. Esse celular é velho demais. Isso. Esse deve funcionar melhor. Ei, sou eu! Quero dizer... Ah, sim! Ah, meu querido! Falo com você depois! Tá vindo! Uhum! Claro! Estou à procura da senhorita Naomi. Oi! Olá! Olá! Tudo isso, por favor! Ah, claro! Isso é suficiente! Vamos ver! Muito bem, senhorita! Primeiro vamos derreter o chocolate. Depois prepararemos um balão vazio. E colocaremos o chocolate derretido dentro. Agora é só amarrar bem, ok? E vamos colocar em cima de uma fita adesiva. Aperte uma colher de sorvete em cima e prenda as pontas da fita nela. Vamos levar ao congelador. Quando estiver pronto, você terá uma linda tigelinha de chocolate. Sem o balão, é claro. Agora coloque o que quiser dentro dela. Com framboesa não tem erro. E muito chantilly. E muito chantilly. Tcharam! Está pronto pra comer. Muito bem. Tenha um bom dia. Espera! Sim? Você pode fazer um pra mim? Hum... Hum... Não tenho nada aqui. Hahaha! Quanta audácia! Não é justo! Bem feito! Minha vez! O que estou tentando enganar? Pronto! Hum! Isso está absolutamente divino! Nós duas ganhamos um ponto. Ei! Gostei desse placar. Tá, deixe pra lá. Hum... Espere aí. No que estou sentada? Oh! Esqueci que eu tinha isso! Você tinha isso desde o começo? Inacreditável! Vamos tirar a sorte? Pedra, papel, tesoura! Tesoura, corta o papel! Nossa! Veja só estes lobos! Ok! O que tem de especial neles? Que tédio! A menos que... Eu chame o moço das bugigangas! Ele pode me ajudar! Ok! Chama então! Nossa! O que foi? Olá! Ah! Senti que você precisava da minha ajuda! Todas as soluções estão aqui dentro! Ah, sim! O que? Quer dar uma olhada? Não acredito! Veja quantas engenhocas e bugigangas! Aham! Paciência! Claro! Aqui está! Muito obrigado! Agora posso pegar? Isso parece intenso! Obrigada! Agora posso me divertir com essa belezinha! O que é isso? Uma frigideira? Naomi! Naomi! O que foi? Vamos trocar! Tem certeza? Ok! Toma! Agora sim! Vou pegar o ovo... Espera! O que vou fazer com ele? Nunca preparei ovos antes! Ha! Parece certo! E... Espera! Uh! Acho que estamos fazendo algum progresso aqui! Bem! Mais um! Um! Até mais, amiguinhos! Hum! Devo ter alguma coisa útil aqui! Vamos ver! Um tomate? Acho que não! Isso? Eca! Que nojo! Fala sério! Preciso encontrar algo! Ah! Não! Na verdade... Isso pode dar certo! Só precisa estar bem quente! Quanto mais, melhor! Vamos esquentar! E... Crack! Uau! A gema saiu perfeita! Essa coisa é brilhante! E eles estão cozinhando bem! Tá na hora de colocar no prato! Tcharam! Lindo, né? São legais! Mas os meus estão melhores! O que aconteceu aqui? Credo! Eu não entendi! Ei! Parece que já sabemos quem vai ganhar! Vamos destampar? Olá, biscoitinhos! Quem não gostaria de ganhar um prato desses, hein? Acho que tirei a sorte grande! Oh! Leite! Ah! Bem! Pode ficar com ele! Eu insisto! Não, não! Pode pegar! Você! Fala sério! Ah! Não, não! Ah! Não, não, não! Ok! Beleza! Obrigada! Espera! Sério? Eu só tava sendo educada! Agora me dá esse leite! Nem pensar! Ele é meu! Eu mereço mais do que você! Não! Olha o que você fez! Não tenho nada a ver com isso! Nem dá pra comer agora! Virou uma papa! Espera! Já sei o que fazer! Coloque dois biscoitos dentro de uma caneca! Depois acrescente uma xícara de leite! Amasse com um garfo! Despeje meia xícara de farinha e um pouco de cacau em pó! E misture muito bem! Quando ficar assim... Tá na hora de assar! Coloque a caneca dentro do micro-ondas! Não precisa tampar! Dez minutos deve ser suficiente! Pronto! Olha só! Eu fiz meu próprio bolo de chocolate! Uau! Hum! Ah! Como eu vou competir com isso? Só tenho um monte de biscoitos sem graça! Tenho que pensar em alguma coisa! Cinco biscoitos! Já sei! Comece com uma massa de pizza e um creme de avelã! Espalhe o creme uniformemente na massa! Nham! Assim que terminar, coloque os biscoitos em cima! E pedacinhos de chocolate branco! Não posso esquecer dos granulados coloridos! Muitos granulados! Que beleza! Prontinho! Hum! Delícia! Ahem! Ah! Você que fez isso? Ficou maravilhosa! E o sabor está fantástico! Quero uma fatia enorme! Hã? Espera! O meu já acabou! Que chatice! Já eu estou apenas começando! Hum! Bom apetite! Tá tudo bem, Naomi? Você parece tão triste! Tá bom! Pode comer um pedaço! Na verdade, só uma provinha! E aí? Ok! Aqui está o seu pedaço! Não coma tão rápido! E aí? Você arrasou! Obrigada! Bem! Eu tento! Que delícia! Estou impressionada, Ava! E é por isso que essa torta venceu essa rodada! Aham! Pois é! Espera! Que tal fazermos isso juntas? Ok! Já! Açúcar! Açúcar de verdade, granulado! Mas o que faz com isso? Terei que pensar em alguma coisa! Hum! Eu poderia misturar ele um pouco! Que chato! E se eu comer com uma colher? Credo! Mas tudo bem! Uma estrela? Estamos começando a fazer alguma coisa! Legal! Ficou lindo! Mas e se eu tirar? Que fiasco! Tenho que fazer algo melhor que ela! Isso pede uma ajudinha emergencial! Socorro! O que? Tem alguém vindo? Não estou enxergando direito! Não sei o que está acontecendo aqui! Hã? O que é isso? Ótimo! Eu assumo daqui em diante! Uhul! Agora tenho muito trabalho a fazer! Primeiro coloque o açúcar aqui dentro! Depois acrescente um corante alimentício da sua escolha! E lá vamos nós! Já está acontecendo? Isso! O começo de um algodão doce! E antes que você... E antes do que você imagina... Tem uma bola dessa delícia! Lindo! Nossa! Isso vale um ponto! Sem dúvida! E agora parece que estamos empatadas! Mas você está tão pra baixo! Acho que posso compartilhar! Quer um não-me? É sério? Maravilha! Claro! Não! Hã? Espera! Mergulha ele aqui! Uhul! Boa ideia! Ele está desaparecendo! É como mágica! Quase lá! Olha só o que eu ganhei! Legal, né? Agora nós duas temos nossa dose diária de açúcar! Quer ver algo nojento? Ou doce? Dependendo do seu ponto de vista! Hum! Alguém quer um bolo? Este será muito especial! Feito com amor, é claro! Tantas cores! Um pouco de preto é bom! E muitas minhocas! Mais chocolate, por favor! Perfeito! E isso! Adoro, picles! Hã? Você está estragando tudo! Não! Estou ajudando! Todo mundo adora frutas frescas! É bom pra saúde! Pare! Por favor! Hã? Não quer frutas? Simplesmente não, ok? Eu disse pra parar! Frutas são proibidas! Você está vendo mesmo que eu? O banheiro! Ah, não! Mas o quê? Onde estamos? Interessante! Estou um pouco nervoso! Oh! Chocolate? Não estou chateada! Estou bastante satisfeita, na verdade! E vou acrescentar isso aqui! Pronto! Perfeito! Em seguida vem o chocolate! Quero que seja escuro e derretido! Como meu coração! Oh! Que teia amaranhada eu teceria! Tão complexo, porém bela! E nesse caso, deliciosa! Impressionado? Você deveria estar! Eu estou bastante inspirado! Dê uma olhada nessa coisa gigante! Um grande potencial! E vou acrescentar minha fruta favorita! Isso vai ser bom! Aqui! Oh! Sim! Ok, tanto faz! Deixe-me pensar! Espere! As crianças nunca querem comer frutas! Elas preferem chocolate! É isso mesmo! Tenho que juntar os dois! Mas como? Está tudo derretido! Mas talvez isso seja uma coisa boa! Coloco chocolate na tigela! Depois, mergulho a maçã! Uau! Que maravilha! Basta olhar para todo esse chocolate! É realmente incrível, não? Mas por que não polvilhar um pouco de granulado? Vai ficar divertido! Que criança não gostaria? Impossível imaginar que há uma maçã embaixo de tudo isso! Eu quase não acredito! Oh, sim! Isso é uma aranha? Tão dramático! Fiquem todos calmos! Espere! Aonde ela foi? Isso não é bom! Não importa! Vou me trocar! Posso? Ou juntos? Muito bem! É sorvete? Aham! Espere um pouco! Sou um gênio ou o quê? Por que não fazer bom uso desses cookies? Nada combina mais com sorvete! Chocolate com chocolate, baby! Quase posso sentir o gosto! Tão cremoso! E pra completar? Alguns biscoitos desintegrados, obviamente! Parece sujeira! Como um túmulo! O quê? Tão mórbido! Sorvete é pra ser divertido! Espere um pouco! Como isso foi parar lá dentro? Hã? Não consigo ver! Não! Uau! Essa coisa é enorme! Espere! O que é essa coisinha? Uma estrela? Ha! Graças a Deus! Na verdade, isto pode ser útil! Mas vou começar com isto! Estou transformando uma sobremesa em uma estrela! Sim! Tão cremosa! Uau! Agora fecho! E sem mais nem menos, é um sanduíche de sorvete! Em um palito, é claro! Chocolate nunca é demais! E alguns granulados também! Não é um amor! Teste de sabor! Hã? Oh, não! Não deveria! Vandinha? Posso provar? E um presente pra mim! Deliciosa! Olá! Quem é? Brian! O que acontece? E aí? Me solte! Ei, garoto! Uma ajudinha! Vamos todos sair daqui! Ah! Funcionou! Inacreditável! Hã? O que você fez agora? Tudo bem! Tirando o chapéu! Ok! Pronto pra comer alguma coisa? O meu parece bem gostoso! Eu adorei a cor! Vermelho sangue! Hum! Muito bom! Mas vamos tornar isso mais interessante! O que você acha? Espere um pouco! Foi assim que eu fiz! Como um cérebro de verdade! Quero dizer até que poderia! Mas não é! É apenas muito, muito glacê! Mas com certeza faz você pensar, certo? E depois que acrescento a geleia... Parece ganhar vida! Inteligente, não? Ah, interessante! Que bom que você acha! Yum! E a sua? Parece muito gostoso! Algum tipo de bolo de frutas! Ah, não! Espere! Eu tive uma ideia! Sabe o que vai me dar uma vantagem? Porque eu tenho certeza! Tenho uma intimidade com cirurgia! E esse pão não é exceção! É como se estivesse na mesa cirúrgica! Tudo se resume a manter a mão firme! Mas desta vez não se trata de pele! É glacê! Não se preocupe, vai dar certo! Basta confiar no processo! Sim, mais um! Mais um! Você já pode ver o que é? Mais um! Preciso assinar o meu trabalho! Com gesso verdadeiro! Esse pé logo estará curado! O que você acha? Muito bom! Mas eu gosto do meu! Hum! Delicioso! Então? Todos juntos! Tadá! Muito queijo! Espere! Tenho que trabalhar primeiro! Estou pronto! Vou fazer algumas medições aqui! Já posso começar a empilhar! Um ingrediente de cada vez! Presunto! Patinhas de pepino! Mas quem quer uma grande porção? Quando pode comer vários mini sanduíches! Isso sim! É um empilhamento inteligente! Sim! Até o fim! Pronto! Agora é só tirar tudo! Agora empurre! Aí vem eles! Simplesmente lindo! E a precisão! Olhe bem! Como faço pra combinar tudo isso? Minha vassoura! Espere! Já sei! Basta assistir a mágica! Tudo que eu preciso é fatiar e cortar cuidadosamente! Agora fatio este apenas até a metade! E também de lado! O pretzel será o cabo! E os pedaços de queijo? As cerdas! E está vendo isso agora? Um prato de pequenas vassouras! Impressionado? O meu! O meu é melhor! Eu começo! Oh! O que terá dentro desse frasco? Acho que terei que descobrir! Bem... Vamos dar uma olhada mais de perto! Estou muito desconfortável! Então estou vendo! Oh! Isso foi intenso! Sei exatamente o que fazer! Mas primeiro enche o tanque! Pronto! Agora vamos acrescentar mais! Dê uma olhada nisso! Pronto! Está tudo aí! Uma bola perfeita! E agora vamos desenhar! Você consegue adivinhar o que é isso? Eu estou vendo! E você também? Sim! Você está vendo isso agora! Dois lindos globos oculares! Muito legal, não? É verdade! O que eu devo fazer com isso? Um vermelho tão profundo? Hum! Ah! Já sei! Só preciso do meu kit! Acho que está aqui! De onde veio isso? Uau! Não me lembro de ter usado isso! Espere! É isso mesmo! Tudo que eu preciso é do pedaço do meio! Um pouco de branco no centro... Parece um band-aid, certo? Uau! Tão real! Mas isso eu posso comer, não é? Sim! Estou vendo o que você fez! Obrigado! Tão azul! Ops! Deixei cair o globo ocular! Quer isso? Não! Bem, isso é estranho! Você gostou deste vídeo? Compartilhe-o com seus amigos e não se esqueça de curtir nem de se inscrever! E aí eu estava tipo... Como isso chegou aqui? Ah! Sei lá! Estranho! Hã? O que está acontecendo? Blusa nova? Coques de bailarina? Bizarro! Prontas para o primeiro desafio? Um, dois e já! Já sei! Está vendo essas pétalas secas? Meu ingrediente secreto! Coloque em uma tigela com água quente! E espere a cor surgir! Isso! Agora adicione o que você deseja atingir! Traga o macarrão azul! Está acontecendo, viu? Que legal! Alguém quer limão? O amarelo está deixando ele roxo! Que lindo! Agora só preciso de um toque de rosa! Ou melhor, de granulados! O que você acha, Juíza? Bonito? Que vergonha! Tenho algo muito melhor! Ou sim! Espere só até ver o meu macarrão! Corante alimentício preto, é claro! Depois adicione água quente e fervente! Fique bem aquecido aí dentro! Vamos agitar! Quero espalhar essa cor! Ah, sério? Quase! Agora, grande revelação! Temos macarrão preto, pessoal! É impressionante! Parece bom o suficiente pra comer! Então, quer experimentar? Com certeza! Mas não sei se eu quero este aqui! Ah, vou passar! Este é muito mais apetitoso! Dê uma olhada! Dê uma olhada! Uau! Hum! E tá super gostoso! Muito bem! Sim! Eu consegui! Mas quem gosta de macarrão rosa? Ah, ela gosta! Ok, pessoal! Ok, pessoal! Prestem atenção! Esse refrigerante transparente é sem graça! Passa alguma coisa, ok? Ok! Oh! Estou intrigada! Vamos botar pra quebrar! Uhul! Eu primeiro! Está vendo isso? Eca! Não obrigada! Ah, que perigoso! Relaxa! Algo me diz que você também não vai gostar disso! Agora vamos agitar as coisas! Puxa vida! É disso que estou falando! Sério? Uau! Nada mal! Mas e quanto ao meu? Eu tenho chiclete e uma garrafa inteira de bolhas! Vamos fazer isso! Vamos transformar isso em uma festa de bolhas! Já está acontecendo! Agora sim! Tá do jeito que eu gosto! Veja! Ficou rosa! Está vendo isso? Uau! Pronto! Não importa! Aqui está! Uau! Hum! Então... É um pouco estranho, mas tudo bem! Hum! Veja só isso! Legal! Você venceu! Sim! Eu sabia! Hum! 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 O que eu ganhei! Feliz aniversário! Fiz isso só pra você! Ah, é? Sim! Não, obrigada! Passei a noite toda fazendo isso! É o dia especial de alguém? Feliz aniversário! É pra você! Uau! 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 Obrigada! Está brincando comigo? Já estou cansada dessa festa! Querem um aniversário explosivo? Então vocês vão ter! Uau! Na mosca! O que acabou de acontecer? Que foi? Não olhe pra mim! Isso foi muito engraçado! Ah, é? A festa acabou! Que lugar é esse? Olá? Oh, onde estamos? Ops! Exatamente! Prontas para o desafio, meninas! Parece saboroso, não é? Quê? Deixa comigo! Tcharam! Assista! Espere! Não posso comer isso! Mas esse pão recém saído do forno, com certeza posso comer! Só preciso fazer alguns ajustes! Uhum! Pronto! Agora parece uma sandália! Um sapato comestível, senhoras e senhores! Sério? Quem usaria isso? Não posso usar meu sapato, posso? Vou fazer um melhor! Observe com muita atenção! Preciso fazer o salto primeiro! Agora algumas bordas suaves! Ei, parece um sapato! Mas precisa de enfeites! Saborosos! Skittles são sempre a melhor opção! É o que vamos ver! Uau! Passe eles pra cá! Ok! Aproveite! Uau! Ficaram incríveis! Saúde! Hum! Muito duro! Não vale um dente lascado! Ah! Isso! Hum! Hum! Frutas? Sim! Hum! Bem, então quer dizer que eu ganhei! Viva eu! Qual é a graça? Ei! Olá? O que vocês querem? Ah, que tal fazer isso? Um pirulito? Não sei. Uhul! Ajuda, por favor. Seu doce, Milady. Com uma embalagem dourada, é claro. Uau! Veja como é brilhante. Mas ainda tenho trabalho a fazer. Uau! Gruda rapidinho. Não é maravilhoso? Uau! Parece tão sofisticado e caro. Ah, é? Olá? Aqui. O que é isso? Ok, tudo bem. Uma couve de bruxelas? Já sei. Observe e aprenda. Ninguém vai querer isso. Então, vamos disfarçar. Uma surpresa cremosa de chocolate. Alguém quer granulado? São deliciosos, né? Couve de bruxelas? Onde? Quer um pouco de chocolate? Aqui está. Hum, parece bom. Isso é granulado? Os de arco-íris são os meus favoritos. Tem gosto de lixo. Você quer dizer couve? Eca, detestei. Mas e quanto a este? Hum, delicioso. Obrigada. Você não. Sim, eu já tinha essa no papo. Prontas para o que vem a seguir? Hum, o cheiro é bom. Divirtam-se. Café? Normalmente eu não faço. Alô? Sim, o de sempre. Uau, obrigada. Mas não é muito sofisticado. Posso dar um jeito sem problemas. Caneta de canela ao resgate. Pronto. Aí vem o tempero, baby. Feito com amor. Vai ficar muito gostoso. Olha só pra ele. Uau, está vendo? Não estou preocupada. Alguém? Olá? Oh. Tenho que fazer tudo sozinha. Acho que tenho algo. Pronto. Uau. Pronta pra ver um pouco de mágica? Use o coração como estêncil. Em seguida, despeje a canela em cima. Pronto. Agora veja. Funcionou. A xícara perfeita. Gostou? É pra você. Sim, beba. Vamos ver o que temos. Ah, adoro corações. Vocês são tão gentis. Nós duas ganhamos. Não? Então... Então... Ok, beleza. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e de se inscrever pra nunca perder a diversão. Oh, Clara. Eu tô com tanta fome. Mas tô aqui nesse maldito castigo. Ora, ora. Ser punida só por ter me atrasado. Deus, chega. Eu preciso comer alguma coisa agora. Eu tenho esse pacote de biscoitos. Deve ter algo que eu possa comer aqui. Esses farelos são uma delícia. Venham. Direto pra minha boca. Pera. Só isso? Oh, não. Tem que haver algo mais que eu possa comer. Talvez aqui atrás? Sim, eu sabia. Eu tinha uma bala presa aqui atrás. Oh, sim. É exatamente o que eu precisava. Bem, estava bom. Mas ainda sigo com fome. Senhor? Olá? Professor? Você vai ao banheiro? Não, nem pensar. Você está aqui de castigo. Mas eu já fiz. Olha quantas linhas eu escrevi. Não é suficiente. Continue escrevendo. Eu não posso acreditar que ele fica lá sentado. Só me observando. Oh, ele está distraído. Agora é minha chance de fazer uma ligação rápida. David, estou presa na detenção e morrendo de fome. Preciso de ajuda. Sério? Quer que eu veja se posso fazer alguma coisa? Oh, ei. Eu vou ter que achar uma maneira de camuflar alguns lanches. Ok, vamos ver. Lá está o professor, sentado no seu lugar. Ah, meu Deus. Não pode ser. É o David. Ei, estou aqui. Ei, Madison. Já vou te ajudar. Espere um pouquinho. Ok, eu tenho este skate. Vou acrescentar alguns petiscos. Basta colocar um pedaço de pita em cada embalagem e depois colá-las na prancha. Agora eu posso carregar todas as tuorzeimas deliciosas. Só falta entregar para a Madison para ela não morrer mais de fome. Dá uma olhada nessa maravilha. Eu sou um gênio. Ok, agora é só fazer isso rodar até ela. Ah, meu Deus. Ele está me mandando o skate. Peguei. Agora vamos ver o que ele me mandou. Sim, ele conseguiu. Veja todos esses lanches incríveis. Ai, meu Deus. Que cheiro bom. Sim. O prof nem percebeu. Oi. Aqui está meu ingresso digital para o filme. Tudo ok. Entre e curta o filme. Ei. Eu vim para assistir o filme. Aqui está meu ingresso. Mas preciso ver o que tem na sua bolsa. Você está falando sério? Ok, aqui. Vou tirar tudo. É isso. É tudo que eu tenho comigo. O quê? Olha quantos doces. Estou confiscando tudo. Malvado. Estou só fazendo o meu trabalho. Cara, aquele segurança é um chato. Não dá mole nas buscas por guloseimas. Talvez haja algo que eu possa fazer. Sim. É claro. Eu posso usar a minha maquiagem. Ela é sempre a solução. Ok. Primeiro eu preciso realmente me livrar do conteúdo da embalagem. E agora eu tenho essa caixa de suco. É certo que vou precisar de suco. Então vou retirar um pouco com essa seringa. Ok. Isso deve ser suficiente. Agora posso colocar o suco no recipiente de brilho labial. Só tenho que preencher o máximo possível. Feito. E agora é só recolocar a tampa. Tenho que ter o cuidado de fechar bem. Não quero que vaze na minha bolsa. Tudo bem. Ele nunca será capaz de dizer que isso não é maquiagem. Veja. Posso até aplicar nos lábios e fica uma delícia. Tudo bem. Está na hora. O filme já vai começar. Parei mesmo. Eu sei que você vai querer olhar dentro da minha bolsa. Não se preocupe. Vou tirar tudo para você ver. Sim. Eu tenho um monte de lanches. Você pode pegar todos eles. E já vão para o lixo. Tchau, tchau. Mas essa é a minha maquiagem. E isso eu posso levar comigo, né? Eu preciso muito dela para manter meus lábios hidratados. Eu realmente não me importo com sua maquiagem. Entre. Ótimo. Obrigada. Tenha uma boa noite. Que garota meio estranha. Sim. Consegui entrar no cinema com meu suco. Por falar nisso, eu preciso muito de uma provinha agora mesmo. Espere aí. Essa festa tem como regra não entrar com comidas nem bebidas. Oh, não. Ele acabou de mandar aquele cara embora porque ele tinha doces. O que eu vou fazer com as minhas balas? Eu vou comer tudo agora. Hum, tá bom. Eu posso esconder algumas aqui. Nas mangas e nas meias. Ok. Acho que está bom. Hora de entrar na festa. Hum, deixa eu ver. Você tem alguma coisa de comer ou beber aí? Ah, você está de brincadeira. Eu posso ver os seus doces. Doces? São apenas detalhes da minha roupa de luar. Vai, meu sai daqui. Ah, por que ele não acreditou em mim? Ei, espere um segundo. Talvez esse colar possa ser útil. Ok, vou começar cortando o colar aqui. Feito. E agora posso começar a desmontá-lo. Até logo, flores. Aqui, vamos nós. Essa é a última. Agora eu tenho o fio do colar. Vou esticá-lo para que fique bonito, longo e reto. E agora, claro, é hora de acrescentar as tiras de doces. Vou colocar uma ao lado da outra ao longo do fio. Assim. Assim. E agora é só repetir até o final do fio. E veja, são muitos doces. E que delícia. Hora de virar essas pontas para baixo. Preciso que sejam fitas que ficam praticamente penduradas no barbanho. Ok, vamos adicionar ainda mais aqui. Um doce nunca é demais. Então, é claro, tenho que trazer as flores de volta. Para dar aquele alho havaiano, sabe? Além disso, elas são bonitas. Ok, acho que está ficando muito bom. Deixa eu conferir. Sim, virou uma linda saia havaiana. Sou tão esperta. Ei, já posso entrar na festa? Ah, você é a mesma garota de antes. Deixe-me dar uma boa olhada em você. Ok, parece que está tudo bem. Mas primeiro, lembo. Passe por baixo. Você consegue. Yuppie, foi divertido. Ah, meu Deus, isso foi tão difícil. Eu preciso de um doce para recuperar minhas energias. Ele nem imagina. Delícia. E agora tenho energia para festejar a noite toda. Festa, festa, festa. Beleza, esse chá vai ficar ótimo. Ah, enquanto passa o tempo de infusão. Ei, David. O quê? Eu quero algo para beber também. Por favor. Ah, tudo bem, claro. Ah, tem uma mistura de chocolate quente aqui. Nham, doces. Não tem nada melhor. Sim, vou pegar aqui. Ei, o que você está fazendo? Você comeu tudo. Vamos, entregue isso agora mesmo. Estou falando sério. Me dê isso agora. Não estou brincando. Ah, estou tão brava com você agora. Mas, as doces. Tudo bem, pegue de volta se significa tanto assim para você. Yay, obrigada, David. Bem, ótimo. Agora não tenho nenhum doce para comer. Ok, eu não a vejo em nenhum lugar. Agora posso entrar de fininho e... Agora vou pegar meu saco de minhocas de goma que escondi aqui. Sim, adoro essas balinhas. São minhas preferidas. Oi, David. Você me dá algumas minhocas de goma? Por favor. Pode pegar o saco inteiro, então. Ela pegou. Mas isso fazia parte do meu plano. Porque enquanto ela está comendo isso, eu tenho meu estoque ainda mais secretamente escondido. Peguei um tubo de pasta de dente e exprimi tudo. Oh, olha só o gel saindo. Ok, o tubo está vazio. Vou me livrar da pasta de dentes. E agora vou trazer de volta minhas minhocas de goma. Basta deslizá-las para dentro do tubo. Elas cabem direitinho. Agora vou colocar a tampa para terminar o disfarce. E aí, quando quero comer uma bala, tenho aqui a disposição. Sim. Não posso esperar para mastigar essa goma deliciosa. Hum, delícia. Oh, de repente me deu uma fome. Espere. Meu lápis? É claro. E se ele fosse realmente doce? Sim, vou demorar. O que ele está fazendo ali? David, para! Hã? O quê? Quer um pouco? Sim, eu quero um lápis. Um lápis? Oh, certo. Eu estava apenas imaginando que era comida. David! Aqui, deixa eu te mostrar como o meu lápis é diferente. Eu comecei com um pouco de chocolate, naturalmente. Coloquei o chocolate em uma colher e peguei meu secador de cabelo. Aqueci até o chocolate derreter. E então peguei o meu lápis. A borracha é fácil de remover. Adicionei um pequeno tubo na parte de cima do lápis. Dessa forma, eu pude simplesmente derramar o chocolate derretido dentro. Uau, veja isso. Parece uma delícia. Mas precisei esperar secar e firmar. Tcharam! Uma borracha de chocolate no meu lápis. Você acompanhou tudo. Aqui, pegue aqui. Pode ficar com este. Uau! Obrigado, Madison. Você é incrível. Hum, está tão bom. Você acertou em cheio. David, não! Para! O resto é apenas um lápis comum. Ah, certo. Eu esqueci. Não foi mal. Olá a todos. Espero que estejam com fome. Preparei algo especial. Aqui está. Que delícia. Tô ansioso pra experimentar. Estou com muita fome. Não posso esperar. Uh, o que é isso? Que emocionante. Hã? Só isso? Minha vez. Assim é melhor. E tem mais. Estou feliz com isso. Uau! Você tem sorte. Vamos ver o que eu tenho. Uh, está pesado. Vamos lá. Não acredito. É disso que estou falando. Uau! Onde estamos? Estou com bom pressentimento. Quero saber o que tem aqui. Eu vou primeiro. Uau! Ganhei refrigerante. Hum, meu favorito. Parece bom. Vou experimentar. Peraí. Está balançando. É gelatina. Uh, vá com calma, Brian. É gelatina. Olha só. Uau! Uh, é gostoso. Quero mais. Hum, estou muito feliz. Não consigo parar de comer. Eu poderia fazer isso o dia todo. Hum, gostei de cada mordida. Oh, oh. Ah, que nojo. Você precisa de enxaguante bucal. Oh, tenho balas de menta aqui. Não, não faça isso. Uh, acho que você tem razão. Ok, é a minha vez. Uh, blocos de gelatina. E tem alguma coisa dentro. Uau, é uma fruta. Parece delicioso. Hum, é igual a blocos de construção. Isso me deu uma ideia. Vou empilhar. Assim mesmo. Fiz uma pirâmide. Hahaha, vejam só. Eu mereço isso. Hum, é macio mesmo. Adorei. Vou experimentar o resto. São ótimos. Nunca comi nada parecido. Meus cumprimentos ao chefe. Hum, ainda falta um bloco. Vou saborear. Ha, a quem estou enganando? Entre na minha boca. E terminei. Sua vez. Ai, eu já estava esperando. Marshmallows. Uou, é hipnotizante. Ah, não estou me sentindo bem. Oh, Luna, sai dessa. Uou, isso foi estranho. Você me deixou preocupado. O que acabou de acontecer? Hum, o que vou fazer com isso? Espere. Tive uma ideia. Vou precisar de doces. Vou colocar em uma tigela. Em seguida, vou despejar água quente. Assim ele vai dissolver. Agora vamos aos marshmallows. Essa é a parte divertida. Subam, bebezinhos. Bem no alvo. Agora preciso misturar. Vai ficar pegajoso. É exatamente isso que eu quero. Vou despejar em uma tigela. Não quero derramar nada. Vou levar à geladeira. Uau, isso parece ótimo. Vou enrolar. É como um rolinho de sushi. Vai ficar gostoso. É melhor eu cortar. Quero pedaços pequenos. Uau, dê uma olhada nisso. Estou ansioso por isso. Vou provar. Uau, ficou ótimo. Sou um gênio. Espere. Algo está acontecendo. Uh, o que foi isso? Uau, que legal. Quem vai primeiro? Eu, por favor. Não pode ser. Uma torre de algodão doce. Hoje é meu dia de sorte. Ah, peraí. Preciso pensar sobre isso. Não, não vai dar certo. É muito grande. Vou esmagá-lo. Ufa, isso é difícil. Ficou melhor. Vou enrolar. Assim tá muito melhor. Agora posso comer. Golpe de mestre. Peguei. Hum, gostei muito. O que você está esperando? Minha vez. Minha nossa. Isso parece chique. Eu tenho biscoitos. É um bom começo. Espere. Dois biscoitos? Por que eu não pensei nisso antes? Vou precisar do saco de confeitar. Tenho grandes planos. Vou acrescentar a cobertura a esse disco. Preciso apenas de uma pequena gota. Depois posso colar o biscoito nele. Ele precisa ficar firme. Depois vou colocar mais cobertura. Vou girar o biscoito. Agora vou colocar outro biscoito por cima. Isso está ficando cada vez melhor. Vou precisar de mais glacê. Preciso cobrir tudo. Será uma obra-prima. Estou me sentindo um artista. Vou percorrer todas as laterais. Acho que dá bom. Agora posso espalhar melhor. Estou gostando disso. É relaxante. Hum, parece bom. Vou colocar em um prato. Preciso acrescentar alguns detalhes. Farei pequenos picos. Uau, estou arrasando. Eu deveria fazer isso profissionalmente. Meu trabalho está concluído. O que você acha? Ficou bom, não é? Espere. Quase me esqueci. Vou acrescentar uma vela. Espero que funcione. Uau, consegui! Sou mágico! É hora de fazer um pedido. Desejei um bolo saboroso. Espero que se torne realidade. Só há um jeito de descobrir. Quanta emoção! Uau, é incrível! Ok, acho que é a minha vez. Vamos ver o que eu tenho. Hum, um bolo sem graça. Mas posso melhorar isso. Vou precisar de marshmallows. Isso resolverá tudo. Preciso cortar em fatias, mas sem separá-las. Agora vem a parte complicada. Vou sobrepor e torcer o marshmallow. Quero fazer uma flor, como esta. Ah, preciso de cor. Vou mergulhar em um doce. Vou colocar no bolo e dar os toques finais. Está muito bonito. Seria uma pena comê-lo. Mas eu vou. Quê? Ei, sai daqui! Show, desapareça! Vão embora, abelhas! Hã? Cadê meu bolo? Ele sumiu! Aonde ele foi? Ah, as abelhas. Está brincando comigo? Malditos insetos! Que bizarro! Prontas para fazer isso? Permita-me. Eu tenho um donut. Um simples donut. Que decepção! Mas posso consertar isso. Já sei o que fazer. Vou mergulhar no glacê. Quero cobrir isso. Depois vou passar nos granulados. Todo donut precisa deles. Oh, sim! Isso que é um donut. E é todo meu. Mal posso esperar. Hum, é tão bom! É fantástico! Agora é minha vez. Uma maçã? Isso é uma piada? O que é que eu vou fazer com isso? Oh, já sei! Cuidado! Vou precisar de cortadores de biscoitos. Quero cortar círculos da maçã. Quero fazer um formato de rosquinha. Já posso tirar isso. Vou comer esse pedaço depois. Depois vou passar pasta de amendoim. Isso deixará mais saboroso. Depois vou acrescentar chocolate. Isso torna tudo melhor. Uau, dê uma olhada nisso! Acabei de deixar a maçã ainda mais saborosa. Que gracinha! Vamos ver como está o sabor. Hum, que maravilha! É muito gostoso! Com inveja, Brian! Uau, ficou muito bom! Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, tirei a sorte grande! Isso não é justo! Eu não faço as regras. Ah, um donut perfeito! Estou ansioso por isso. Hum, por essa eu não esperava. Tudo bem, eu acho. E sei como melhorá-lo. Vou precisar de uma bomba. Ele vai ficar ainda maior. Aqui vai! O que pode acontecer, né? Está funcionando! Dê uma olhada nisso! Ah, é melhor parar por aí, Brian. Abaixe a bomba! Relaxa, está tudo sob controle. É um donut gigante. Hum, cheira bem. Vai ser incrível! Tá na hora de comer chiclete. Hum, não consigo parar. Você chama isso de chiclete? Por favor, isso aqui que é chiclete. Hum, hum, hum. Bom demais. Nada se compara. Ah, está ouvindo isso? Corram! Está chegando! Ah, está ficando mais rápido! Ah, não! Isso é muito ruim. Ah, não! Caramba! Ah! O que foi aquilo? Venham comigo. Vejam. Está ali. E daí? Ah, não! Ah! Uou! Onde estamos? Que lugar é esse? Ah, como vou beber essa coisa? É muito grande. Ao contrário do meu. Quase não dá pra ver. Minúsculo! Veja só! Ah, boa sorte com isso. Ah, é? Mesmo assim vou beber. Pelo menos tenho uma colher. Parece muito bom. Hum! Hum! Ah, saboroso! Um gole já é suficiente. Uuuh! Pra onde ele foi? Estranho. Espera. Deixe-me tentar uma coisa. Ei! Aqui embaixo! Olá! Sou eu, está vendo? E aí, cara? Ele é muito pequeno. Haha! Eu tenho problema oposto. Veja esse monstro. Calma. Uh! Ok. Que delícia. Está ótimo. Oh! Ah! Você está ficando enorme! Olá! Até logo! Acho que vou apreciar a vista. Tive uma ideia. Então? Ei! Funcionou! Obrigada. Posso? Cuidado, é pesada. A ajuda está a caminho, irmão. Uou! Estou normal de novo. Obrigado. Hum! Ah! Sim. Uou! Você está... Hum! Bem, você parece diferente. Estou me sentindo muito bem. Suas orelhas... Ah, tudo bem. Caramba! Ah! Uh! Espere! Eu primeiro. Interessante. Só um ovo? Minha vez. Uou! Olha essa coisa! Impressionante. Agora o meu. Ei! Não estou vendo nada. Ah, que chato. Puxa vida! Vai em frente. Ok. Prontas pra isso? Ei! Duas metades. Veja o que há deste lado. É simplesmente incrível. Uau! Finalmente, minha vez. Hum! O barulho é promissor. A aparência também. Tem muito creme. Uau! Cara, isso é bom. Ei! Achado não é roubado. Hum! Ninguém pode me deter. Ha-ha! Ladrão! Você já tem um ovo, cara? Ah, eu posso pagar por isso. Topa? Ok. Negócio fechado. Foi um prazer negociar com você. Ei! Isso tem cheiro doce. Mas o que é isso? Não é ouro. É chocolate. Sério? Hum! Tô cheio. E eu estou irritada. O que eu ganhei? Hã? Um botão? Uou! Veja! Tudo pra mim? Não posso acreditar. Vamos ao trabalho, então. Tenho um longo caminho a percorrer. E não estou reclamando. Dê uma olhada nisso. Uau! É hora do creme. Tão cremoso. Oh, sim! Fantástico! Uma delícia! Tão macio e suave. Que obra-prima! Agora vamos ao que interessa. divirta-se aí dentro. Perfeito! Bola de chocolate número dois. Entre. É simplesmente lindo! Está vendo isso? Só me resta uma coisa a fazer. Mergulhe, bebê. Uau! Hum... Este é o melhor dia da minha vida. Mais, mais, mais! Ok, aqui vai. Oh, não consigo mais. Oh, talvez eu tenha ido longe demais. Como está seu bebezinho de chocolate? Oh! Oh! Eu quero um hambúrguer. Picles extras, por favor. É pra já. Espero que esteja com fome. Aproveite. Legal, obrigada. Ei, são minhas! Me dá! Solta! Não, você! Pare! Me desculpe, moça. Ah, é? Vocês são muito gulosos, né? É o que vamos ver. Isso vai mostrar a eles. Uou! Que lugar é esse? Sei lá. Uh! Vamos lá! Tcharam! Que palhaçada é essa? Ah, que triste! Pequenininho! Nem consigo ver. Vou dar um jeito nisso. Agora tô pronto. Assim como os profissionais. Um frango frito saindo... Pode ser pequeno, mas o sabor ainda pode ser bom. Especialmente com esses temperos. Sim, e muito sal também. Pronto. Preciso de gema de ovo. É pouco, mas é tudo que preciso. Agora é hora de empanar essa coisa. Primeira parada. Mergulho na gema. Depois é hora da farinha. É preciso cobrir tudo. De volta o ovo, baby. Muito bom! Um pouco de farinha de rosca não faz mal a ninguém. Espere só até ficarem fritos. Preciso de óleo quente. Depois é só mergulhar. Entre! É agradável e quente. Está ouvindo barulho? Existe algum som melhor? Parece pronto pra mim. Um pra nós. Tudo meu. Espere. Está horrível. Ah, é? Seu rosto diz tudo. Abra o seu. Se você diz... Tcharam! É um balde de frango frito perfeito. Bora comer, pessoal. Hum, bom demais. Puxa, olha só como ela come. Uau! Sobrou alguma coisa lá dentro? Não. Uau! Você precisa de um guardanapo. De quê? Oh, achei um. Obrigada! Tá brincando? Me dá isso! Agora nós duas estamos vestindo sua comida. Gostou? Ei, pare com isso! Me dá isso! E pra mim? Um grande duplo uau! Uma baqueta monstruosa! Traga os molhos, meu bem. Isso aí, continue assim. Agora é o momento pelo qual eu estava esperando. Hum, hum, hum. Oh, sim! A primeira mordida perfeita. Você viu isso? Agora veja só. Saborei a pimenta, amiga. As coisas estão prestes a esquentar por aqui. Hum, hum, hum. Ah! Minha boca tá pegando fogo! Não me diga! Eu não esperava por isso. Ops, foi mal. Que tal misturar um pouco as coisas? Muito bem, escolha uma carta. Preparem-se e já! Eu primeiro. Eu tô com um pressentimento bom. Ah, cara, que azar! Eu sempre fico com o pequeno. E eu sempre fico com o grande. Vamos checar. Gostei do que eu vi. Tudo bem. Ei, posso ser a próxima? Uh, surpresa, surpresa! Peguei o grande! Isso me deixa com o médio. Vamos lá! O que é isso? O menor chiclete de todos os tempos? Hum, o gosto é bom. Sua vez. Uh, só um? Não, eu quero tudo. Hum, hum. Estou muito feliz. Viva! Ah, fecha essa boca. Uou! Isso tudo é chiclete? Dá pra acreditar. Uau! Vamos lá. Uau! Hum, cheiro adivino. Parece muito bom também. Assistam e babem, pessoal. Hum, uau! Tão bom! Ei, tem sabor de morango. Mais, mais, mais. Eu quero a coisa toda. Hum, hum. Veja como ela come. Ufa! Ok. Espere! Isso é seguro? Ela está voando! Veja! Bom voo, amiga! É isso aí! Veja! Ah, isso foi constrangedor. Vovó? Sissi? O que está acontecendo? Espero que esteja com fome. Não coma aquele. Tem doces de montão. Não sei o que fazer. Tem ingredientes voando por toda parte. Socorro! O que? Onde estou? Ei! Oh, oi, pessoal. Hum, aqui está. Hora dos doces. E você pode usar isto. Peguei. Hum, ei, olha. Espera, isso é uma... Aranha! Ah, eu odeio aranhas! Está tudo bem. Ufa! Ainda bem. Olha isso. Muito bem, querida. E para mim? Não são as coisinhas mais fofas? Oh! Enfim, meus ursos ficarão ainda mais bonitos e mais saborosos. O chocolate é meu ingrediente secreto. Aqui está. Muito bem. Mas não posso me esquecer disto. Oh, quem não gosta de manteiga de amendoim? Vamos ver. Hum, vai dar. Como espalha bem. Nada além de doces. Lindos doces. Alguém quer bananas? E um toque de canela. Depois colocamos nossos ursos para dormir. Que fofinhos! Não são uma delícia? Agora vamos aos detalhes. A apresentação é tudo. Estão vendo o que eu estou fazendo? Aí cubro com um pouco de manteiga. Agora vai para o forno. Divirtam-se! Vou ligar o calor. Por 20 minutos, pelo menos. Ok. É a minha vez, então. Hum! Delicioso! Quero muito disso, por favor. Tem jeito melhor. E finalizo com meu biscoito favorito. Por que não adicionar mais detalhes? É uma aranha bem menos assustadora. E muito mais saborosa também. Ei, que tal uns olhinhos? Estão olhando pra mim? Tcharam! Hum! Que criativa! O meu também está quase pronto. Perfeito! Qual você vai escolher, mana? Que difícil! Vamos ver. Esses ursos estão na cama. Hum! Que gostoso! Hum! Ok, nada mal. Mas esse também parece bom. Cheio de chocolate. Hum! É super doce. Mas se eu tivesse que escolher, está mais ou menos. Os ursinhos na cama são os vencedores. Parabéns, vovó. Hum! O que vem agora? Bem... Me dá um segundinho. Aham! Oh! Mas o que é isso? Que horror! Relaxa, vovó. É só usar deste lado. Oh! Ok! Tenho a receita perfeita. Oh! Olha! Atenção! Uau! Oh! É a Hello Kitty! Entendi. Vamos lá! Já? Já? Ok, então. Oh! A pressão está pegando. Hum! Delícia! Tão pequenininho, mas com tanto sabor. Muito bem. Vamos lá. Uau! Isso parece bom. Rápido antes que seque. Espere só até ver isso. Eles vão ficar tão lindos. Agora vamos ver se funcionou. Tenho que ser cuidadosa. E... Estão vendo isso? É uma rosa perfeita. E posso fazer um buquê. Simplesmente espetacular. Que lindo! Hum! Delícia! Então... Diga olá para este monstro de marshmallow. Preciso de metade, pois é muito grande. Saindo um espetinho de marshmallow. E isso é só o começo. Preciso de alguns pequenos também. Já dá pra ver? É um gatinho de marshmallow. Mas não é um gatinho perfeito sem as orelhinhas. E só precisa de um pedacinho de marshmallow. Aqui está a Kitty. Oh! Bom mergulho. Eu quero todas essas coisas boas. Oh! Olá, chocolate branco. Agora que a diversão começa de verdade. Miau! Aqui vamos nós. Que comece essa criação linda. Está ficando mais linda a cada segundo. Pronto. Muito bom. E você precisa de um lacinho vermelho. Hello Kitty! Perfeita! Muito bom. Bem, chegou a hora. Hum... Primeiro este. Eu adoro a Hello Kitty. Uau! Hum! Hum! Que macia! Incrível, Sissy! Uau! Que demais! Será que esse tem como ser melhor? Hum... Chocolate! Hum... Eu poderia comer um milhão desses. Que delícia! E um meio de marshmallow. Uau! Que difícil! Por isso vou escolher os dois. Uau! Fantástico! Conseguimos! Minha barriga não está legal. Tem alguma coisa boa para comer por aqui? Aposto que tem algo aqui em cima. E... Hum... Não! Que pena! Não pode ser. Tem que ter alguma coisa boa. Ah! Não posso acreditar no que meus olhos veem. Oi! Inacreditável! Vamos ao trabalho. Uau! Que feitiçaria é essa? Mana? Oi, querida. Ah, vazio. O que uma garota faminta pode fazer? Inaceitável. Preciso da ajuda de vocês. Oh, o que é isso? Torta? Parece bom. E eu? Um pato? O que devo fazer com isso? Hum... Interessante. Devagar, ok? Oh, minhas costas. Oh, não, não. Hum... Eu sei exatamente o que fazer. E vou usar sanduíches de sorvete. Hum... Tem coisa mais deliciosa. Bem, o glacê, né? E mais camadas de sorvete, claro. Alguém quer chantilly? É realmente a cobertura perfeita. E você pode comer como quiser. Olha essa fofura deliciosa. Ficou simplesmente linda. Tudo pronto. Impressionante, né? Hum... Oh! Oh! Você já terminou? Tenho muito trabalho pela frente. Bem fresco. Só preciso do pegador perfeito. Aham. Isso. Agora aperto. Peguei. A bola perfeita em forma de patinho. Calma. Pronto. Ficou perfeita. Oh, quacuac, rapazinho. Que fofinho. Eles são uma pequena família. Tcharam! Hum... Bem, isso é interessante. Patinhos de sorvete. Hum... Este é delicioso. Hum... Hum... Adorei. Muito bem. Obrigada, querida. Não preciso desse. Hum... Hum... Ah, que falta de educação. Sobra mais pra nós. Saúde! Hum... 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 Um pouco gelado para os dentes. Mas é bom. Alguns segundos, por favor. Hum... Hum... Ok, pessoal. Ainda estou com fome. Oh, o que é isso? Uma caveira? Eu posso dar um jeito. Tenho até um molde de caveira. Vamos começar a festa. Primeiro o caramelo. Que pegajoso. Ai, o chocolate. Concurante alimentício preto, é claro. Oh, sim. Isso é muito bom. Que decadente. Uau. Agora ele vai para o molde. Vai ficar muito legal. Agora a hora da verdade. Dá uma olhada. Uma caveirinha. Uau. Que assustador. Legal. Suponho eu. E pra mim? Um homenzinho? Eu tenho isso na bolsa. Prontos para um pouco de magia culinária. Mais uma. Depois vem os mirtilos. No outro lado. Aqui vai. O homem perfeito. Bem, quase. Que venha o açúcar, meu bem. Quero que fique muito doce. As coisas estão esquentando por aqui. Fervendo na realidade. Uh. Está pronto pra começar. Sentem-se e relaxem, amiguinhos. E virando. Que lindo. Olá, meu docinho. Você está pronto? Parece bom, vovó. Olha isso. É um homem de fruta. Legal. Tem como não amar esse crocante? É todo suculento por dentro. Hum. Ele é um doce de bichinho. Mas e o outro prato? Esse aqui. Uau. Assustador. Hum. Delícia. Uh. Crocante. Isso é fantástico. Eu aprovo. Hum. Muito bem. Então, caveiras são as ganhadoras. Uhul. Sim. Muito bem, querida. Ah. Clássico, Ken. Por que está demorando tanto? Essa espinha é perceptível. Ai. Ah. Ei. Pare com isso. Ops. Me desculpa. Oh. Isso é sério? Você vai se ver comigo. Ah. Não podemos falar sobre isso. Não. Agora você está presa. Mas laranja não combina comigo. Ok. Que tal um lanche? Não. Nunca. Lanches são proibidos. Isso é injusto. Oh. Que dia. Tenho muitas provas pra comer. Quero dizer, examinar. Isso pode demorar. É melhor eu começar. Essa é a pior parte de ser um policial. Tem tanta papelada. Quê? Hum. Isso parece bom. Eu gostaria de ter doces. Isso não tem fim. Vou tirar um cochilo rápido. Essa é minha chance. Espero que haja um túnel aqui atrás. Uau. Achei que fosse apenas um pôster. Vamos lá. Espero não me perder. Aham. Luz no fim do túnel. Eu consegui. Isso foi mais fácil do que eu pensava. Ele está dormindo como um bebê. É hora de começar a trabalhar. E eu tenho um plano astuto. É melhor eu me preparar. Vou empurrar essa espuma pelo túnel. Isso facilitará as coisas. Só mais um pouco. Preciso chegar à minha cela. Isso deve dar. Acho que estou pronta. Agora preciso das balas. Oh. O que está rolando? Ah. Isso tudo é um sonho. Feche os olhos. Espere. Isso não está certo. Talvez isso ajude. Ah. Isso é muito bom. Que soninho. Sim, funcionou. Preciso ser rápida. E lá se vão eles. Acho que foram todos. Meu trabalho aqui acabou. Ou será que não? Eu posso me divertir. Não consigo resistir. Um bigode combina com ele. Preciso sair daqui. Isso saiu exatamente como eu planejei. Ah. Estou muito orgulhosa. Agora posso relaxar e aproveitar essas balas. Ai. Meu estômago. Isso é o pior. Maldita seja a mãe natureza. Ah. Ainda bem que acabou. Ai. Mas meu estômago. Preciso me deitar. Estou sentindo muita dor. Passa isso parar. Preciso de um lenço. Ah. Aqui estão eles. Ótimo. Acabaram. Ei. Uma ajudinha. Preciso de mais. O que você disse? Isso é uma emergência. Mantenha sua voz baixa. Ok. Então você pode me ajudar? Tudo bem. Mas é nosso segredo. Eu já volto. Meu treinamento não me preparou pra isso. O que é isso? É o que eu preciso. Segurança nunca é demais. Vamos nos vestir. Eu consigo. Talvez o chefe me dê uma medalha. Preciso de mais algumas coisas. Isso deve ser suficiente. Deseje-me sorte. Não acredito que chegamos a esse ponto. Fique calmo. Sem movimentos bruscos. Ah. Aqui está. Ok. Estou abrindo a caixa. Meu coração está acelerado. Se isso der errado, diga à minha mãe que eu a amo. Não. Não pode ser. Apenas relaxe. Ufa. Consegui. Aqui está. Isso era necessário? Obrigada, eu acho. É só um lenço. Olha, vou te mostrar. Você está louca. Você não pode fazer isso. Ok. Não importa. Que cara exagerado. Você precisa relaxar, amigo. Não preciso ver isso. Até mais. Não é nada demais. Isso me dá uma ideia. Colocarei doces na embalagem. Depois vou fechá-la. E colocar de volta no pacote. É um esconderijo de lanches. Ele nunca saberá. Eu mereci isso. Hum. Hum, saboroso. É seguro? O que está acontecendo? Oh, oh. Obrigada por isso. Ah, tenho que ir. Esse cara é estranho. Mas esse doce é delicioso. Vai pra dentro. Não demore muito. Oh, oi, mamãe. Ele poderia ter tirado as algemas. Ah, vamos lá. Ai, meus dentes. Está brincando comigo? Isso é ruim. Talvez você consiga colocá-lo de volta. Ah, e assim está melhor. Vamos tentar outra coisa. Posso usar um grampo de cabelo. Isso deve resolver. Uau, funcionou. Não acredito que fiz isso. Vou precisar dessa areia. Planejei com antecedência. Vou apertar as algemas nela. Preciso de um bom molde. Parece bom. É a sua vez, ursinho. As coisas estão prestes a esquentar. Ah, só um segundo. Ei, que barulho é esse? O que está fazendo? Nada, só cocô. Deliciosa gelatina. Vou despejá-la no molde. Preciso preenchê-lo. Uau, olha só pra isso. Algemas de goma. Mas ainda não terminei. Elas precisam parecer reais. Vou pintá-las com tinta comestível. Ei, abra a porta. Está me ouvindo? Bem na hora. É isso aí. Estou entrando. Não se pode apressar essas coisas. Deixe-me ver essas mãos. Vamos lá. Ok, chega de brincadeiras. Você pode contar comigo. Mal posso esperar para experimentar isso. Hum, saboroso. Estou gostando disso. É muito bom. Que demora é essa? Tem um voo pra pegar. Olá, senhora. Você não tem nenhum contrabando, tem? Eu? Nunca. Hum, veremos isso. Vou escanear sua mala. Hum, isso está funcionando? Ah, um urso. Preciso escaneá-lo. Ursos são sorrateiros. Acabei de trocar as baterias. Vamos tentar novamente. Podemos acelerar isso? Não tenho nenhum lanche. Espere aí. Ah, qual é? Eu levo meu trabalho a sério. Eu mesmo fiz isso. Ahá, eu sabia. Você tentou me enganar. Me dá esse urso. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Olha pro meu urso. Eu nunca tinha visto isso antes. Já ouvi isso antes. Quê? Não! Ah! Isso é ruim. É preciso fazer um buraco. Eu consegui. Agora preciso fazer uma ligação. Olá? Preciso de sua ajuda. Você pode contar comigo. Eu tenho a mercadoria. É açúcar puro. Ou será que não? Sou um mestre do disfarce. Há quanto tempo? Ei, policial. Aqui. Quem é você? Estou aqui pra consertar a parede. Do que você está falando? De onde veio esse buraco? Você não quer nenhuma fuga. Vou consertá-lo. Tanto faz. Estou lendo. Isso é pra você. Coloque-o lá. Ele não suspeita de nada. Eu estava esperando por isso. Algodão doce e delicioso. Vou colocá-lo aqui. E aí vou cobrir bem. É melhor eu parecer o culpado. Hum. Oh, oh. Preciso esconder isso. Olá. Como está indo? Você estava... Não. Não importa. Foi por pouco. Hum. Delicioso. Estou tão entediada. O que é isso? O quê? Cuidado! Ai, minha cabeça! Ok, isso foi diferente. O que temos aqui? Eu gosto de surpresas. Uau, uma barra de chocolate! Ah, donuts. Preciso trabalhar rápido. Vou precisar de uma panela. Vamos subir a temperatura. Quero derreter o chocolate. Isso deve ser suficiente. Posso retirá-lo agora. Exatamente como eu queria. Estou com água na boca. Não posso esperar mais. Vou despejar na minha mão. Quero uma pequena piscina de chocolate. Agora vou passar nos meus lábios. Preciso de fita adesiva. Hum. Vou pressionar isso na minha blusa. Vou fazer mais. Isso será suficiente. O que está acontecendo? Nada. Nada mesmo. Estou apenas relaxando. Vou deixá-lo à vontade. Ele caiu. Hora do lanche. Hum, eu adoro chocolate. É o meu favorito. Ah, eu precisava disso. Hum, que delícia. Me dá, me dá, me dá. Uau, são ótimos. Estou com muita inveja. Posso sentir seu cheiro daqui. Ai, por que eu estou fazendo isso? Preciso de uma distração. E eu sei exatamente o que fazer. É hora do show. Ah, a dor. Está doendo. Por favor, alguém me ajude. Ele está olhando? Ah, o que aconteceu? Ah, não. Você está bem? Deixe isso comigo. Eu já volto. Essa é a minha chance. Preciso sair dessa cela. Vou me espremer entre as grades. Ufa, consegui. É isso que eu quero. Eles parecem bons. Oh, eu sei. Vou passar creme nele. Preciso preencher o buraco. Um pouco mais deve ser suficiente. Então, precisarei de massa de modelar. Vou pressioná-la sobre o doce. Preciso deixar mais alto. Então, posso cortá-lo. Usarei uma tampa de garrafa. Isso é perfeito. Vou colocar no meu rosto. Trouxe o kit de primeiros socorros. Ei, algum problema? As espinhas. Eu posso... Eu não faria isso. Eca, que nojo. Esse cheiro é familiar. Espere um pouco. Isso não é uma espinha. Você está em apuros. Ah, fuja. Ok, que estranho. Oi, tudo bem? Vou fechar a privada agora. Uh, um botão misterioso. Devagar aí. Eu vou ganhar. Uhul! Você teve sorte. Posso pressionar agora? Oh, dá uma olhada nisso. Comida grátis. Espere. O que é isso? São doces em forma de caveiras. Nunca vi nada parecido. Não gostei. Tira isso de perto de mim. Tô com muito medo. Olha o que eu ganhei. São doces em forma de ossos. Vou experimentar. Aqui vai. Pode me desejar sorte. Nada mal. Não acredito que você está comendo isso. São bons. Muito bons. Oh, você precisa ver isso. Hã? O que você disse? Por que você está olhando para mim assim? Você tem orelhas de cachorro. Do que você está falando? Nham. Não creio. Estou sonhando. Não acredito. Eu não acredito. Eu não vou comer isso. Mas ainda estou com fome. Oh, tudo bem aí. Vou comer. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Acho que estou prestes a descobrir. Espera um pouco. Eu sabia que essa era uma péssima ideia. Olha para minha mão. Ah! Tira isso de perto de mim. Oh, meu estômago está roncando. Por que isso tinha que acontecer? Acho que tenho que comer. Isso é terrível. Mas o sabor é muito bom. Eu sabia que essa era uma péssima ideia. Au! Então, uma voltinha. Preparar? Já! De novo! De novo! Eba! Ganhei! Não? Olha de novo. Oh, fala sério. Uou! O que será que é isso? Você pode dar uma olhada primeiro. Eu? Sério? Oh, uou! Algodão doce. É tão leve e macio. É como comer uma nuvem. O que estou esperando? Para, para, para! Coloca na tigela. Bem pensado. Aqui vai. Olha, está se dissolvendo. É tão empolgante. Espera. Tem um pirulito aí dentro. Está ficando cada vez melhor. Oh, é pequenino. É minúsculo. Eu queria mais. Cris. Tenho certeza que vai ser bom. Ficou frio aqui? Está se sentindo bem? Está tudo ok. Eu consigo. Está tudo bem. Oh, oh! Cris? Ei! Me ajuda! O que eu vou fazer? Me dá um segundinho. Espero que isso funcione. Não se preocupe. Eu vou te descongelar. Acho que não está funcionando. Valeu a pena tentar. Voltamos a estaca zero. Que tal uma boa caneca de chá? Eu adoraria. Mas não posso. Eu esperava que isso funcionasse. Vou te dar um abraço. Você está muito gelado. Eu já tentei de tudo. Acho que é melhor eu abrir meu prato. Uh, mais agudão doce. Parece saboroso. Espero que tenha alguma coisa dentro. Vou colocar na água. Aqui vai. Uau, olha. Pimentas. Parecem deliciosas. E picantes. Vem como eu gosto. Hum, que bom. Uau, só como um dragão. Cris, eu consegui. Olha só. Continua. Você conseguiu. Minha heroína. Cris, solta o pirulito. Vou aguardar isso. Ups, onde foi parar? Vamos jogar de novo. Uau, olha quantos balões. Espera um pouco. Me dá esse palito de dente. Ei, é meu. Vou estourar. Este aqui. Uau, tem dinheiro dentro. Uhul. Tirei a sorte grande. Gostei desse jogo. Ah, vou usar minhas mãos. Hum, que balão difícil. Não, não vou usar meus dentes. Oh, já sei o que fazer. Posso usar esse grampo de cabelo. Ele deve resolver o problema. Pop. Hã? Não tem nada dentro. Que decepção. Ai. Isso sim foi engraçado. Doeu. Quem fez isso? Vou estourar outro balão. O quê? É tão macio. Estou te vendo. Hum, que suculento. Quero mais. Estou com muita inveja. É a minha vez. Espero que seja algo bom. O que você fez? O que é isso? Ah, aranhas. Eu odeio aranhas. Você está tão assustado. Tem mais um balão. Elas se foram. Um pirulito gigante. Vou dar uma lambida. Hum, que saboroso. Está vendo? Isso é muito injusto. O que será dessa vez? Ah, não consigo. Faça você. Tudo bem. Sem problemas. Você fez? Onde ela foi? Hã? O balão. É... Mágico. Ufa, que treino pesado. Preciso descansar. Isso. Olha só esse donut. Delícia. Comparada aí, mocinha. Esse não é um lanche apropriado. Não é permitido entrar com comida na academia. Fala sério. E agora? O que eu vou fazer? Ela já foi? Hum, o que está acontecendo aí? Tudo bem, garota? Oh, você está com fome. Bem, posso te ajudar. Olha só. Quê? Uau, não pode ser. Incrível. Não acredito que você conseguiu entrar com esses hambúrgueres. Oi. Posso entrar, por favor? Não mesmo. Está vendo essa placa? Comida é proibida. Está de brincadeira? Não pode abrir uma exceção? Oh, espera aí. Ela parece tão legal, maravilhosa e em forma. Ela vai vencer essa partida, aposto. Quero ser ela. Ei, me deixa entrar, beleza? Claro, claro. Tenho uma ótima ideia. Com licença, volto já. Ok, já tenho essas luvas de boxe. Vai dar certinho. E tenho alguns marshmallows. Vou começar a pregá-los nas luvas. Olha só. Super legal. E são tantos marshmallows. Ei, vim pra luta. Me deixa entrar. Hum, cadê minha lutadora? Ei, aí está ela. O que você está fazendo aqui fora? Estamos atrasadas. Você, deixa entrar. Pare de nos atrapalhar. Muito bem. As duas estão a postos. Bom, aproximem-se. Prontas pra começar? Sim. Então, lutem. Pera, pera, pera. Acho que você se enganou. Toma. Toma um pedaço disso. Uou! Que delícia! É? Muito bem. Lá vou eu. O que vocês estão fazendo? Parem! Não comam as luvas! Vamos lá! Vamos! Derrote ela! Oh! Não acredito que perdi. Eu achei que estava pronta. Treinei tanto. Que fiasco de queda de braço. Espera aí. Já sei o que fará eu me sentir melhor. Lanches! Meu chocolate vai me ajudar. Esse dia é tão horrível. Oh, como assim? Não é permitido comer nem beber aqui? Não pode ser. Não dá. Não vou suportar. Preciso de ajuda. Muito bem. Por onde começo? Oh, vou atender essa ligação. Ei, tudo bem? Que? Ok. Sim, te entendo. Não se preocupe. Até mais. Ok. Como posso ajudá-la? Não posso simplesmente chegar lá com esses lanches. Tem que haver uma solução. Ei! Acho que pode funcionar. Muito bem. Você me deu uma ideia. Saquinho de chips. Vai ficar bem aqui na frente. Não posso esquecer essas balinhas, claro. Pode ficar aqui. Ok, deve dar. Agora, pra finalizar, a jaqueta. Deve ser suficiente pra esconder os doces. Agora é só fechar. Isso! Olha só como pareço fortuna. Ei, amiga. Fiquei sabendo que você precisa de uma ajudinha. Uou! O que é isso? Impressionante, né? Bem, ei. Olha só. Não são músculos. São as maravilhas doces e salgadas que você tanto queria. Vai ajudar você a recuperar o seu bom humor. Isso! O açúcar é a solução. Adoro! Muito bem. Agora tô pronta para uma revanche na queda de braço. Cabeça erguida. Lá vou eu. Olha esses músculos. Quero uma revanche. Preparada? Tá difícil. Isso! Ganhei! Derrotei você! Sou a melhor! Quê? Não acredito que perdi. Ah! O pior dia de todos! Vamos abrir? Uou! Você acha que podemos comer tudo isso? Desafio aceito! Hum! É tão cremoso e saboroso! Hum! Cada colherada é como se estivesse no paraíso! Não se esqueça das laterais! Já terminamos? Você está pensando o mesmo que eu? Não desperdiçar nada desse chocolate! Venham pra cá! Venham! Oh não! Ah! Uau! Ei! Tudo bem se eu começar? O quê? Isso não é justo! Eu acho que falei cedo demais! Essa coisa é praticamente mais alta que eu! Mal consigo ver a parte de cima! Me dê um minuto! Quê? Eu sabia que essa escada serviria pra alguma coisa! Eu não posso acreditar nisso! Quase lá! Olha só esse casal feliz! Você me trouxe flores, hein? Wendy? Pode me ajudar? Vamos descer! Obrigada! Que amável! Agora é minha vez! É um bolo pequenino! E é da minha cor favorita! O que está acontecendo lá em cima? Blah! Oh! Ah! Ah! Garota! Você está bem? Uh! Maldito romance! Ei! Olhe para o seu bolo fofo! Vamos comê-lo! Hum! Que delícia! Espere! Eu primeiro dessa vez! Oh! O que eu fiz pra merecer isso? Uau! Começando por aqui! Vou fazer tipo um sanduíche de chocolate! Uau! Eu me pergunto o que terá aqui embaixo! Tcharam! Não pode ser! Um hambúrguer de chocolate? Olha o Andy! O seu também está ficando lindo! Ei! Põe o meu no chinelo! Eu queria que o meu fosse tão grande quanto o seu! Eu já sei! Primeiro vou passar isso aqui! Quer saber o que vem a seguir? É só passar um pequeno corte aqui! E agora eu tenho uma chuva de chocolate! Deixa chover! Agora isso parece ainda melhor! Tá avançando! Hum! Que delícia! Uau! Quase tão bonito quanto o meu! Eu vou prensar um pouquinho! Esperem! Está derretendo muito rápido! Ah não! Meu lindo sanduíche! Agora virou uma poça de gosma! E muito pouco apetitoso! Eca! Não! Eu? Tudo bem! Oh! Eu esperava um pouco mais do que isso! Já sei! Tenho que proteger minha roupa! Assim! Aqui vamos nós! Que tal aproveitar ao máximo? Hum! Chocolate ao leite! É emocionante! Antes de qualquer forma... Sim! Uau! Você acredita? O quê? Você não pode comer tudo isso! O que eu faço? Ei! Abra a boca, Wendy! Sim! Bem assim! Isso! Bem aqui! Bem na mira! Hum! Sua vez! Bum! Aqui! Hum! Rosa chegando! Hum! 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 Não me deixe na mão! Manda aí! Quê? Já acabou? Hum! Hum! Tá tudo bem, Wendy! Por que você não abre primeiro? Certo! Esse é um ovo gigante! Não é? O que é isso? Tem algo aqui dentro? Tenho que me preparar pra qualquer coisa! Por que pode acabar em bagunça? Ha! Uou! Eu não esperava por isso! Bolinhas de chocolate! Hum! São simplesmente divinas! Eu não aguento mais! Uou! Três ovinhos? Mas o que tem dentro? Hã? Sério? Não tem nada aqui! Hum! É tão bom! Já sei! Hora de mostrar os músculos! Ei! Stacy! Você ficou maluca? Ah! Sim! Esmaguei! Aquelas horas na academia valeram a pena! Parece que sim! Mas tem uma ideia ainda melhor! Hobbit! Enquanto você faz isso, eu tenho outros planos! Você fica lá no fundo! Pra ter que ficar coberto de chocolate! Agora eu vou trocar isso! Não conte nada! Perfeito! Ei! Eu te desafio a dar uma mordida! Brilhante! Um bocado de chocolate chegando! Que tipo de chocolate é esse? Eca! Pare de rir de mim, Stacy! Hum! Espere um segundo! Me desculpe! Oi! Quê? Deixa eu ver... Não... Uou! É lógico que eu quero esse! Muito melhor! Viu? Quem não gostaria de tudo isso? Acho que já vou devorar! É lógico que eu quero fazer! Amendoim! Aposto que eu poderia comer essa pilha inteira! Isso parece tão bom! E pra mim? Só um? Que justiça! Oh! Hum! Eu sei o que fazer! Por que não uma bebida? Prepare-se para ficar líquido, baby! Calor chegando! Hum! Isso com certeza está demorando muito! Feito! Parece bem gostoso! Mas eu poderia acrescentar um pouco de chantilly! Ok! Muito chantilly! Que tal tomarmos o primeiro gole? Quer dizer... Olha só como ficou bonito! Hum! Tão cremoso! Hum! 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 Espere! Sua boca grudou? Aguente aí! Está ajudando? Isso deve resolver! Hum! 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 Já sei! Alô? Ha! Deixe comigo! Essa mensagem deve funcionar! Hum! 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 O cozinho! Ele disse que me ama! Hum! 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 Isso significa que estamos namorando? Hum! Uau! Olha só isso, Lily! Uou! Que loucura! Parece ótimo! Temos o refri, os carros e a câmera! Mas também precisamos de algumas balas! Vamos ver no que dá! Vou colocar as balas no refri! E aí? Fique pra trás! Agora vamos ao outro carro! Veja isso! Uhul! Funcionou! Nós precisamos muito fazer algo assim! Bora! O visual de cientista maluco realmente combina comigo! Você está pronta? Haha! Te peguei! Não! Para com isso! Ai! Trancou! Uhul! Lily! Pra onde ela foi? Nem pensar! É você? Olha o que você fez, Tina! Dê um jeito nisso! Certo! Vou tentar! Talvez se eu te acertar de novo? Está maluca? Não faça isso! Está bem! Vou pensar em outra coisa! Espere aí! Hum! Isso é complicado! Bom! Talvez a ciência possa me ajudar! Está na hora de fazer um experimento! Vou misturar esses dois! Isso deve resolver! Tudo bem, Lily! Vamos voltar ao normal! Você vai testar esse direto em mim? Esse der errado! Experimenta em outra coisa! Mas onde? Acho que eu poderia usar os ursinhos de goma! Vou colocar nessa tigela de vidro e acrescentar a minha solução! É como dar um banho no ursinho de goma! Agora preciso esperar! Vamos! Acabou o tempo! Funcionou! Eu sou um gênio! Olha só, Lily! Eu consegui! Muito bem! Agora me devolva ao tamanho normal! Ok! Segura a respiração! Você vai ficar molhada! Eba! Você voltou! Eu não faria isso se fosse você! Ei! Olha o que eu tenho! Achei que podíamos fazer uma experiência! Tina, tina, tina! Isso não é uma bateria! Isso sim é uma bateria! Vamos ligar as duas juntas! Firme! Uou! O que aconteceu? Acho que acabamos com a energia! Vou usar meu telefone pra ver o que tá acontecendo! Talvez possamos consertar! A lanterna tá se apagando! Ah não! A bateria tá fraca! Típico! Tudo bem! Estou com meu carregador aqui! Não há com o que se preocupar! Ah sim! Não temos energia! Talvez isso funcione! Sério, tina? Boa sorte com isso! O que é isso? Hum! Refrigerante e doces! Adoro! Me dá isso! Ei, Tina! É meu! Ah, entendi! Você pode precisar disso! Você costuma carregar isso por aí? Afaste-se! Eu sou uma profissional! Profissional, né? É melhor você devolver aquela faixa preta! Dê isso aqui! Vou usar uma colher pra retirar a polpa! É muito mais seguro! Hum! Isso parece bom! Agora vou colocar o refrigerante! Em seguida, adiciono os mentos! Olha só quantas bolhas! Vamos ligar! Cuidado! Não queremos que salte faísca! Oh, eu achei que fosse funcionar! Não acredito que esquecemos o mais importante! Vou recolocar a tomada no lugar! Eu deveria ter pensado nisso antes! A energia voltou! Fui eu! Eu religuei! Vou esmagar meus inimigos! Como faço com este limão? Eu preciso extrair o suco do limão! Vou fazer uma limonada mais tarde! Mas primeiro, preciso escrever uma carta com este cotonete! Vou mergulhar o cotonete no suco! Hum! Como devo começar? Mais um dia no laboratório! Um presente? Eu me pergunto o que há dentro! Vou dar uma olhada! Hum! Não é bem o que eu esperava! Um papel em branco? Ah! Uma lâmpada? Exatamente o que eu precisava! Vou segurar o papel contra a luz! Acho que vi algo! É uma mensagem secreta! A Tina em troca de... Ah não! A Tina está encrencada! Eu preciso ajudá-la! É um resgate muito específico! Isso é ruim demais! Tina? Ou doces? Tudo bem! Afinal, ela é minha amiga! Nossa! Essa é uma parte muito ruim da cidade! Não estou gostando disso! Você veio sozinha? Sim! Entregue! Este é um bom suprimento! Você pode ter a Tina de volta! Espere! Eu acho que conheço você! Surpresa! Tina! Volte aqui! Estou feliz por ter esse ventilador! Está muito quente! Vamos tirar os alecos! Precisamos encontrar uma maneira de nos refrescar! Espere! Eu tenho uma ideia! Estou pensando mesmo! Vamos começar colocando algumas fatias de limão em uma jarra! Em seguida, adiciono um pouco de refrigerante! Não posso esquecer os cubos de gelo! Ou uma boa mexida! Esse é o meu tipo de experimento! Acho que está pronto! Saúde! Hum! Assim é melhor! Ah! Tenho outra ideia! É uma ideia muito legal! Na verdade é bem gelada! Parece bom! As medidas devem ser precisas! Agora mais o sal! Vou preparar a água destilada! Eu coloco o sal! E mexo! Você acha que está pronto? Precisamos testar! Podemos usar meu pirulito! Olha! Está congelando! Conseguimos! Está coberto de gelo! Isso significa que é um picolé? Vou experimentar com este morango! Uau! E que loucura! Isso com certeza vai nos refrescar! Está tão bom! Eu já sei! Boa ideia! Vamos ficar ricas! Morangos congelados fresquinhos! Aqui! Quem é primeiro? Sina! Olha só isso! Olha só isso! Uau! Parece delicioso! É tão grande! Vamos assar! Vou adicionar um pouco de farinha! Devemos medir? Não! Aqui vão os ovos! Hora do leite! Já deve ser suficiente! Eu vou bater! Não está tanto certo! Está demorando demais! Posso? Precisamos de um pouco de poder! Legal! Agora está muito mais fácil! Quero dizer... Muito melhor! Nada mal! Podemos usar isso para misturar os ingredientes! Bem pensado! Mas isso é melhor! É como um mini treino! Ok! O que vai primeiro? Usaremos a massa! Vou girar um pouco! Olha! Está saindo! Você acha que devemos acrescentar um ovo? Espero que goste de sobremesas crocantes! Eca! O que mais podemos colocar? Chocolate! Eu amo chocolate! Está bem grudento! E que tal alguns ventos? Eu gosto das suas ideias! E eu tenho um pouco de refri! Isso vai ser incrível! Afaste-se! Pode dar bagunça! Nem pergunto qual seria o gosto disso! Aqui vem o refrigerante! Preciso tirar uma foto disso! Tina! Não! Você quase triturou o meu telefone! Ops! Eu tenho uma vela para o bolo! É! Ficou bem fofo! É! Parece bom! Lily! Ei, Lily! Interessante! Vamos fazer algo divertido! Que fofo! Ei! O que você está fazendo? Pip, pip, pip! Respire! Aqui deveria ter mais fotos! Pare! O que foi? Você deveria agir como uma cientista! Estou entediada! Leia um livro! Hum... Não! Ok! Deve haver algo para mantê-la entretida! E que tal isso? Isso parece ser uma trabalheira! Você que dá uma trabalheira! Espera! Olha o que eu tenho! Ah, me dá! Que sabor! Não! Não coma! Dá uma olhada nisso! Ah, entendi! Vou colocar isso aqui! Firme! Não queremos arruinar tudo agora! Podemos empurrar! Um! Dois! Três! Já! Uau! Olha isso! Ainda continua! Que ideia ótima que tivemos! Precisamos fazer isso de novo! Por favor! Tá legal! Vamos começar!